Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vina, ele tá começando mais uma inteligência. Com licença, eu tô apresentando aqui. Desculpa, já tá aberto o meu microfone. Já, já tá aberto o microfone, né? Já, já tava aberto, cara. É, o cara peidou antes de começar e agora rotou. E depois a culpa acaba sendo... Eu vou te falar que tá dando vontade de cagar, já. Se for, é meu recorde. É o segundo podcast que eu cago no meio. Então vamos esperar que ele não cague no meio. E você que tá aí... Ô, Leni, a gente sempre traz convidados mais inteligentes do que eu. Mas hoje eu acho que a gente abriu uma exceção, né? É, é menos inteligente e mais peidorreiro. Mais peidorreiro e pelo menos é mais cearense que a gente, né? Também, também. É o famoso looping de não ter mais quem vir. Começa a chamar os mesmos caras. Mas ele veio aqui logo no começo, um cara que acreditou, porque era amigo meu, veio dar uma força. E agora o podcast já tá grande, mais de um milhão de inscritos agora sim, hein? Quando eu vi, tava com 100 mil, 200 mil. Acho que não tava pequeno ainda não, tava bom já. Já? Já. E você veio, você não veio caracterizado, né? Não, não. Não fiz nenhum podcast assim, é só o teu. Ó! Qual que é a minha câmera? Essa daqui? Eu tava aí do lado, né? Aquela ali, né? É, nenhum, só o teu que eu faço de Matheus Ceará. Hoje vai ter... Porque você chupa a pinta da gente, você chupa. Põe a boca, essa barba coça o cu aqui embaixo. Eu não entendo quem chupa pau, né, cara? Um negócio tão ruim. Não tem gosto de nada. É, é uma merda, cara. Ô, Leni, antes... Hoje o pessoal vai poder participar pedindo piada, não é? Exatamente, pedindo piada. Fazendo perguntas e fazendo comentário e fazendo jabá também. Fazendo jabá também. As regras estão aí no chat. E se você pagar 500 reais, eu falo da sua empresa aqui no podcast do Vilela. Olha só! Anúncio personalizado. Pago. Naquele esquema. Não, esquema nenhum. E você me paga antecipado ainda. Sai daqui e já faz o pix. Já faz o pix aí. Se você mandar 500 reais hoje aqui no podcast do Vilela, no Inteligência Limitada, eu vou falar da sua empresa pra essa câmera que nem eu tô falando agora, você vai cortar isso e botar nas suas redes sociais. Só que eu preciso saber se ele me paga, que é você que vê, viu? Vamos fazer meia-meio? Não, pô. Te dou 100. 100? Lógico. É eu que vou fazer? Tá aqui no podcast. Ah, beleza, né? Pô, meia-meia? 150. Fechou. Então tá, fechado. Aí tu me paga hoje. Quando acabar, já me paga. Fechou. Já sai com um dinheirinho na conta. É, o YouTube pega metade desse valor, né? Não pega. Pega. O IOF? Não, o YouTube mesmo. O IOF. E o IOF? É o YouTube e o IOF. E o IOF. Ô, o Matheus, cara. Diga, macho véi. Você é um cara... Eu já fui no aniversário da sua filha. Tá com três anos, bicho. Meu filho tá com quatro, cara. Caramba, ele esquece. O negócio cresce aí, né? Eu tenho uma teoria comigo. Filho é bom, mas dura muito, né? Dura pra caramba, né? Dura muito. É um boleto eterno. Você ficar pagando aquele boleto, 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 boleto e vai. Eu não gosto de pensar nisso, né? Cara, já pensou? Daqui a pouco escola, faculdade... Mas escola já tá. A minha já tá na escola. É caro, né? É caro. Pra fazer nada, né? Nada, pra brincar de massinha. Né? Fazer cocô, xixi, brincar de massinha. Cocô, xixi e brincar de massinha. E às vezes traz uns presentes bosta feitos de palito de sorvete, né? É, picolézinhas. Ah, é dia dos pais. Um pente de palito de dente. Eu que fiz, papai. É, aí você chora, né? É da hora. É muito legal. Mais legal seria quando a gente descobrir que é nosso, né? Então, a mulher tem essa vantagem. A mulher sabe que é dela porque saiu da barriga dela. Exato. E o teu filho e a minha filha tem um porém. A minha filha não parece comigo e o teu filho também não parece contigo. Ou seja... Minha mulher diz que minha filha parece comigo. Eu não acho. Minha mulher também, ela fica sempre falando que parece comigo, mas eu acho que ela vai... Quer ver o que tua mulher fala? Que o teu filho parece contigo quando tá com a cara brava. Não. Não? A minha mulher fala isso. Ah, Ivi, quando tá com a cara brava, é a tua cara de brava. Mas deixa a menina ser bonita um pouco. Não, cara. Mas quando era mais novo parecia a mãe e eu. Agora ele tá ficando parecido com a minha mulher até o pé. Chega um momento que eles esticam, assim, né? É. Ela era pequenininha. Umas perninhas finas. Deita no sofá. O meu ainda tem aquela barriguinha, né? Todo magrelinho é barriguinha. Azeitona. Barriga de azeitona. Fala que é a barriga de azeitona. Parece uma azeitoninha, assim, a barriga. Barriga de azeitona. E agora... Deve estar assistindo. Beijo, Ivi. Acho que elas estão assistindo. E agora tem que tomar cuidado com o que fala perto, né? Porque eles repetem. Ela vai no show, meu. O quê? Ela vai no show. Toca violinha. Vai no seu show? Você fala uma putaria pra caramba. Mas eu vou fazer o quê? Ela é minha filha. Vai, minha esposa. Ela não repete? Algumas coisas? Não. Esse dia meu filho falou vagabunda. 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 É aqui, né? Que mostra, né? É. Ó. Deixa eu ver. O que que é isso? É o vídeo dela tocando violinha. Ela tá tocando a violinha. Aí, ó. Ela agradece. Ela levanta e agradece. Saiu correndo. Ela já vai no show. Cara, não tem vergonha, então? Nem um pouco. Ela é totalmente desinibida. E detalhe. Quando ela tá... Porque não é todo dia também que ela quer tocar a violinha. Não é todo show. Tem dia que... Tem dia que não. Ela não tá afim de se apresentar. E aí, sábado, eu tava fazendo em Campinas, no Iguatemi. Acabou ela chorando. Porque eu não chamei, cara. Ela queria ter ido. Ai, caramba. Que dói. Corta o coração da gente, né? Ela tá indo no show, então. Ela vai, viaja. Cara, desde que a mulher tava grávida, ela tá em tudo. Viagem, show, dormir em hotel. Se não tem hotel pra dormir, dorme no carro. É. Rock and roll. Nada. Rock and roll. Rock and roll. Pega estrada. Pega estrada. Já tem o kitzinho dela de estrada. É o tablet o quê? Tablet. A nana. A nana. O dodô, né? Que ela tem o coelhinho dela. O dodô é o coelhinho. É o dodô. Ele chama dodô de... É uma abreviação de fedô. Porque só tem essa porra e fede, cara. Aí a noite tem que lavar na maca, lavar e secar. Pra brincar no outro dia. É o dodô, é o fedô. E a cobertinha. Aí vai pra qualquer canto. Aí pode ir que vai pra qualquer canto e... Mas mudou muito a sua vida? Depois ou não? Você tá fazendo o mesmo show? Tá o mesmo ritmo? Tem uma época que você tá fazendo show pra caramba, hein, mano? Teve, teve. Teve um ano que eu fiz 272 show no ano. O quê? 272 show no ano. E tipo aqui, vai pra lá, vai pra lá. Aquelas loucuras. Dorme em Manaus e... Acorda em Manaus e dorme em Porto Alegre. Tipo isso, já aconteceu isso. Dá uma zoeira na cabeça no ano. Foi o ano que eu fiz a bariátrica, em 2016. Dezembro de 2016, eu fiz a bariátrica aí. Acordar à noite e dar com a cabeça na parede. Tinha dia que eu sonhava. Que eu sonhava, não. Acordava e não sabia onde eu tava. E pra ir pro banheiro, que você não sabe pra que lado que tá mais, né? Errava o número do quarto. Cara, eu tive um momento que eu pedia sempre o mesmo número do quarto. Pra não errar. Sério? Várias vezes eu pedia. Nossa, cara. Que desespero, velho. Várias vezes eu pedia o mesmo quarto. Porque fazer show é muito bom. O duro é chegar até lá, né? É. Estrada, avião, tudo é... A espera do avião. A espera do avião. Ó, por exemplo, eu vou fazer show em Marília agora eu vou fazer. Aí o cara vai pegar uma passagem pra mim de Campinas pra São José do Rio Preto, que é do lado. Então, eu tenho que sair... Sei lá, o voo meio-dia, né? Eu tenho que sair de casa. 15 pra as 11, que é 15 minutos do aeroporto, pra estar 11 horas. Fazer check-in, despachar a mala, o caramba. Pegar o voo meio-dia. Uma hora e pouco de voo. Chega lá. Aí espera, não sei o que. Tá 4 horas. Falei pro cara, eu vou de carro. É? Aí é onde eu levo minha esposa, minha filha, entendeu? Eu boto todo mundo no carro, tá? Aí o cara pega um carro. Aí, às vezes, eu fico mais. Dependendo do lugar, eu tô indo até de ônibus leito pra poder dormir também, pra não pegar o avião. Exato, porque descansa. Você acaba descansando. Avião, cara, te cansa mais. Eu também acho, cara. Porque não é só entrar no avião. Não, é o processo. Nossa. O esperar no aeroporto, que... É. Chato. E caro. Mas você leva uma coxinha no aeroporto, tem que pagar no BNDES, aquela porra. É caro. Nossa, velho. 14 reais uma coxinha. Café. Café de 22. Como que consegue? Uma vez eu parei numa lojinha lá, pedi um café, um pão de queijo e uma água. A moça falou assim, deu 47. Eu falei, mas eu quebrei alguma coisa aqui nessa merda? Quebrei uma louça sua? Quebrei a xícara? Que porra é essa? 47 pau, bicho. Os caras falam aí. Tá beleza, né? Não, é. Com 47 reais hoje, eu ainda chupo o pau de uma pessoa. Chegou ninguém com 500 aí não? Querem anunciar a empresa? Ainda não. Ah, sabe como eu tô com moral pra fazer propaganda. E trampo com o negócio de pandemia, vocês pararam de gravar a praça? Ficamos um tempo sem gravar a praça, um ano e pouco. Um ano e pouco deu? Foi, mais de um ano. Um ano e dois meses, acho. Um ano e três meses. Não, mano, não tem presente, Júlio. Já veio, cara. Eu tenho outro presente de noite. Eu tava tomando isso aqui, ó. É até aberto, ó. Eu tomava isso. O que que é isso? Isso aqui é um pro estômago e o desvalexina, esse aqui, ó. Um é pro estômago e outro? Vem lá a facina. Diz que esse aqui era bom pra... Eu tinha que tomar ele todo dia de manhã pra ficar mais feliz, pra não dar depressão, esses negócios tudo, e não ficar doido. Não adiantou de nada, então pra mim é um presente inútil. Eu te doido. Mas você é calmão, não é? Ou você é muito estressado? Eu sou estressado, eu sou estourado. Sério mesmo? Atrás, né? Não, eu andei um tempo muito nervoso. Na época desse monte de show? Pandemia, não, a pandemia agora deu uma... A pandemia deu uma... Deu uma assustada financeiramente, né? Tudo, deu uma... Porra! Deu uma assustada. Porque você não tinha nada fixo, era só via de show. Show e praça. Mas praça continua recebendo. Sim, mas... Vamos supor, chega hoje, tira esse teu podcast aqui. É, não, não. É tipo isso. Vai, vai lá. Porcentagem de show e praça, show é 80%? 90%. 90%. 90%. Ah, então te ferrou total. Ferrou total. Pra mim foi... Na época foi ruim. Subiu, né? Pra mim foi ruim porque era 100%, né? Eu só fazia show na época da pandemia. Aí que você começou com o... Pode que ser só em novembro, cara. Ah, demorou um tempo ainda. Pô, a pandemia começou em abril, né? Março, por aí. Março. É, e foi de março até novembro, aquele desespero, cara. E aí... A praça era reprise só, então? Ficou um ano e pouco reprise. Tanto que quando voltou gravar, agora em dezembro a gente gravou dobrado pra janeiro não reprisar. Ah, tá. Aí a gente volta a gravar quarta agora já, de novo. Você viu o Carlos Alberto vir aqui? Eu vi, tu nem falou de mim pra ele. Ah, eu fiquei com medo de queimar o filme, né? Não queima não, pô. Tava indo tão bem o papo. Carlos Alberto é meu rock'n'roll. É mesmo? É demais. Como você chegou lá? Eu fazia show em Campinas, conheci o Zé Américo. Ah, o Zé Américo. Ah, o Zé me indicou lá pra eles. Ele fez a ponte, inclusive, pra falar com o Carlos Alberto. Carlos Alberto. Zé Américo é o homem das pontes. É, e o Carlos Alberto, ele não... Imagina o tamanho do pau do Zé Américo. Por quê? Qual o tamanho dele? Puta, é mesmo, mas eu não sei se é proporcional, cara. Como não, cara? O cara é ser grandão, tem um pinto pequeno. Ah, às vezes... Então, se fosse assim, anão não tinha rola. Mas fala que a rola de anão é enorme? É. Já ouviu esse papo? É verdade mesmo. O Zézinho, já viu o filme do Zézinho? Já. Já viu? Aquela cena... Claro, e a curiosidade, né? Ele tem que gozar na boca da mulher na cama, ele dá um pique, tropeça, cai, depois ele goza. O Zézinho. Figura o Zézinho. Gente boa demais. Tudo com dor nas costas, os anões. Tudo com dor nas costas. O Zézinho. É bom que ele... Ele falou assim que é bom que ele chupa a xoxota em pé, né? É. Só. Só. Não pode falar pra ninguém que tá com o cabelo cheiroso. É. Não pode... Nossa, cabelo cheiroso é o da xoxota, né? Se for, né? É, gente boa. E o Casalberto é meu brother, pô. Casalberto é rock and roll. Mas fora do trampo, vocês têm um relacionamento assim de conversar e tal? Quando dá, às vezes acaba janta, às vezes almoça. E é engraçado que ele não responde o WhatsApp. Você tem que ligar, né? É. É ligação. É ligação, é. Pode ligar. Eu falei, vou ligar pro cara. Não, liga aí. Pode, pode. Então ele manda áudio. Um áudio de três, quatro minutos. Mas é meio broadzão. Porra. E você tá quanto tempo na praça? Dez anos. Dez anos. Completei dez anos no SBT. Tem pouca gente que fica tanto tempo lá ou é normal? Não, assim... Você é um dos mais antigos lá, hoje em dia? Aqui, eu esqueci de eu estar conversando isso com a Marley. Quem que é? A gente se tornou... É o meu relógio do Silvio, do baú. O que ele falou? Ele fala a hora. Boa noite, São Taus. Eu tava conversando com a Marley esses dias. Nós, tanto ela quanto eu... Ainda tem o Saulo Laranjeira, que é o deputado, né? Que é o mais velho de praça hoje. Mas a Marley e eu... A gente se tornou os velhos de casa, vamos dizer assim. Que doideira, hein, cara? Hoje eu sou o velho da casa, assim, da praça. Porque quando você chegou lá, quem que eram os caras das antigas? Você pegou lá? Ah, tinha muitos, tinha... A Véia Surda não tava ainda lá. Não tava, mas tá, ó. Tinha o Canarinho, Moacir Franco, Saulo Laranjeira, Zé Bonitinho. O Zé Bonitinho não é o mesmo que fazia a Véia Surda? Não, não. O Zé Bonitinho era o outro. A Véia Surda era o Rony Hills. Rony Hills. E a turma que tinha, cara. Porra. Aí foi saindo um, saindo outro. Aí foi ficando... Aí o Gogó, Paulinho e o Gogó tava também. Saiu também, né? Saiu. Então, assim, ficou eu. Daquela época lá, assim, vamos dizer, né? Mas a Marley, eu e o Saulo. Caramba, velho. Marley e eu e o Saulo. Ah, o Porpetone também tá. Mas ele é mais novo, né? Não, ele é das antigas. É como se fosse antigo também, né? Porque de 10, 15 anos pra cá. Louco isso, né? É velho, hein, cara? Eu tenho 38. Também? 38. Que nem eu, cara. Tu tem 38, Vilela? Você acredita? De podcast, né? 38 de carteira. 38 faz que ele fechou a empresa de quadrinho que ele tinha. É, cara. Aliás... Tu tem o quê já? Uns 44? 38? Não, não. Fazer 39 esse ano, né? Tem o cu, Vilela. Tem que ano mesmo? Teu cu, Vilela. Sério? Sério, cara. Eu mentiria pra você? Muito. Eu vou procurar aqui no Wikipedia. Não, não procura. Não procura. Tá tudo errado essas coisas aí. Tem três datas minhas na internet. Cada uma é errada. Mais errada que a outra. Mas eu acho que tu tem uns 44 já. Pode ser. Pode ser que seja. Pode ser que seja mais também. Pode ser que seja menos. Marielis Martelotto. A Marielis tá com... Ela nasceu em 93. Então ela tá com 29, é isso? A minha nasceu em 94. É mesmo? 92. A Bianca é de 90. Eita, porra. 93, certeza. Porque é o do Jurassic Park, eu lembro. Não, a Bianca tem 28. 92. 93. 94. 94. É isso aí. 94. 94. É, 94. 94. Fechamos em 94? 94. O Brasil ganhando a Copa. É, e eu tava assistindo Jurassic Park e minha mulher nascendo. É, explica isso. Carai. É, muito tempo. Muito tempo. Então, na época tu já assistia Jurassic Park e eu não assistia, tanto assim, tu deve ter uns 45, Vilela. Mas fui criança, né? A gente assistiu Jurassic Park. O que é aquilo, papai? Aham. Ó, o Lene tem 40 aí? 46. 46, ó. E o Vilela? O Vilela tem 38. Esse é. De revolve, né? Ele é de 1984, Vilela. Fez as contas aí? Eu sou de 84. Quantas piadas você cataloga, essas piadas? Você é um cara organizado ou não? Como você... Cara, você tá tanto tempo na braça, como você sabe... Como você não vai contar a mesma piada? Não, às vezes conta. Às vezes eu faço o mesmo quadro. É mesmo? É. Às vezes... O Carlos Alberto, cara, além de eu trabalhar com ele, da gente conviver junto, ele ainda assiste eu na praça. Como assim? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho um áudio dele aqui. De vez em quando nada, ele manda assim... Ô, Matheus! Tava assistindo você aqui. Isso é muito engraçado, cara. Cara, você tá brincando. O problema que ele tava, inclusive, do lado. Sensacional. Coloca perto do microfone. E às vezes, né? Ah, tá. Não sei se pode. Aqui, deixa eu ver. Oi? Aqui. Ó. Tudo bem? Eu tô sem fazer porra nenhuma. Peraí, tem... Quero trabalhar, cara. Quer ver? Mas eu fico aqui vendo o Instagram, né? Eu tenho no YouTube um monte de coisas gravadas. E dei muita risada com você agora, mostrando um dia de gravação na praça. Você vê? Ele fica assistindo, cara. Ele fica assistindo meus conteúdos. É que curte o trabalho, é que vive o trabalho, né? Mas e eu? Fica assistindo eu? Ué. Cara, ele é fã do Rabin. É, falou aqui. Ele é fã do... Diogo Portugal. Ele falou que um cara que ele queria ter levado era o Rabin, que ele não conseguiu. É. É caro, né? O Rabin pediu caro. É. Acho que foi. Eu acho que foi também. Vou perguntar até quanto que ele pediu aí. Eu vou perguntar pro Rabin. Pra você saber, né? É. Dá pra basear o salário na metade. Eu quero metade que o Rabin ganha. E queria ganhar. Não, mas Casalberto é meu parceiro. Mas então você não cataloga, assim, tipo... Não, eu não catalogo, não. Eu vou contando, tal. Mas você não esquece as piadas? Vilela, eu esqueço. Mas tem hora que alguém me fala, sei lá, jujuba. Aí eu falo, porra, tem uma piada aqui. Tá, tá, tá. E muita coisa dá pra adaptar também, né? Sei lá, às vezes a piada da loira pode ser a do português, né? Sim. A piada do bêbado pode ser de qualquer coisa. É. Qualquer pessoa pode ficar bêbado. Qual show que você tá fazendo agora? Eu tô fazendo um chama-vô, vocês pedem ou conto? Que a pessoa vai no show. E ela tem o direito de pedir a piada que ela quer que eu conte. Mas ela pede o tema ou pede... O que ela quiser, por exemplo. Aí, no chat, o pessoal começa a pedir aí também. O Ronaldo, o cara que trabalha comigo, ele vai na plateia. A pessoa levanta a mão, ele dá o microfone. Lógico, eu faço uma preparação no começo e falo como é que vai ser o show. Tem uma muriçoca voando aqui dentro. A galera não toma banho, né, velho? Não, é pernilongo. Dengue. É exigícios. Olha, um pernilongo, me fez lembrar da minha prima. Eu tenho uma prima que o apelido dela é pernilongo. Só para de chupar no tapa. Ela casou virgem. Ela casou. Casou. Diz que queria casar virgem. Aí, casou. Duas semanas depois, ela ligou para a mãe dela. Mamãe, eu quero me separar. A mãe dela falou, por quê? Falou, mamãe, eu não aguento mais esse homem querendo comer meu cu, não, mãe. Ele só quer comer cu. Meu marido só quer comer cu. É cu de manhã, cu de tarde, cu de noite. Esse homem tem um problema com cu. Eu não quero mais, não. Mamãe, quando eu casei, meu cu parecia uma moeda de um centavo. Hoje, parece uma moeda de um real. A mãe dela, que é isso, minha filha? Vai se separar por causa de 99 centavos? Não compensa. Não compensa isso, não. Eu vou te falar uma coisa. Cara, já assisti show seu, a gente já fez show junto. Mano, é uma coisa absurda o que você fala no palco, cara. E você zoa a galera da plateia, qualquer outra pessoa iria apanhar, velho. As coisas que você fala e a galera rindo, não é? É, mas é o meu público é assim. Só que também, com esse negócio de abrir o microfone agora... E aí? Virou um bate-papo de quinta série, Vilela. Ah, é? É quinta série. Aí os caras querendo me zoar, eu querendo zoar os caras. Ah, legal pra caramba, cara. É, é da hora, bicho. Foi do que que os caras te xingam? Zoam? Não, quer me zoar, quer fazer zoeira. E esse negócio da piada é engraçado, porque eu abri pra galera me desafiar. Ah, é? Eu quero uma piada de mindinho. Eu quero uma piada de astronauta. Mas você acredita que, como eu tô há 10 anos na praça, viralizou muita piada minha já, Vilela. Muita piada. Fala umas aí que viralizaram. Tô bebendo, eu já tô meio... Eu tô vendo que você tá dando três dozinhas dessa aqui. Eu sou fraco, cara. Ontem eu tomei duas garrafas de vinho, só assim. Fui dormir rindo a minha mulher. Sozinho, sozinho. Não, assim, ó. Por exemplo, viralizou... Eu já contando que eu fui no outro podcast do Bolo do Carioca, o Tica-Araka-Tica. Viralizou uma porrada de piada ali. Aí, o que acontece? Chega no show, a galera pede aquela piada. Ah, tipo... Música. É que nem música. Ponta a queda. Oito Infinito. Conhece o Oito Infinito? Sei. Então, o que mais pedem é o Oito Infinito. Eu registrei essa porra dessa marca, o Oito Infinito. É mesmo? É, vai sair uma linha de camiseta do Oito Infinito. Mas por que, tipo, ela não existiu, você deu uma adaptada nessa piada? Ela ficou característica. Não, eu inventei. Ah, você inventou? Oito Infinito foi o que eu inventei. Já fez? Não fiz, cara. Eu posso ensinar para a sua audiência como é que funciona? Você tem que chegar em casa hoje, hoje, hoje. Pedir para a sua mulher sentar com as pernas dobradas na cama. Sentar na cama, com a bunda na cama, pelada, e dobrar a perna aqui assim. E encostar as costas na cabeceira da cama. Se a cama não tiver cabeceira, é melhor. Porque ela encosta na parede gelada, o bico do peito fica duro na hora. Parece que está com tesão de verdade a mulher. Aí você vem com a língua na ponta do grelo. Tá. Na ponta do grelo. E sem passar nos buracos da xoxota e do cu, você fica fazendo um movimento de oito infinito. Assim, ó. Grelo, cu. Grelo, cu. Grelo, cu. Cinco minutos já vem a baba do que abominando. Fica aquele escorrendo. Fica escorrendo. Chorando. Chorando. E você continua. Grelo, cu. A mulher começa a arrastar o cu na cama e jogando a xoxota na tua cara. Assim, ó. E tu dominando. Grelo, cu. Grelo, cu. Sem chupar. Só passando. Grelo, cu. Quando tu vê, ela tá com o cu no pé da cama e a cama tá com um racho de lesma seca, de fora a fora, que fica aquela baba secando, assim. Bom demais. E outra piada que viralizou no YouTube. Vilarizou. Nossa, eu tô... Para de tomar essa porra. Vou tomar, vou ficar bêbado junto contigo aí. Eu gosto demais de Bayless, viu? Já tomou o de caramelo? Pô, pena que você tá dirigindo, cara. Não, eu tô dirigindo. Tô dirigindo. Tem o Bayless de caramelo, é bom demais. Eu sabia. Do Bayless? Não conhecia? Não, o caramelo não. É, tem o de caramelo, tem o de café. De café já, já. Café é bom. Não, ó, por exemplo, outra do cabaço. Qual que é? Que a menina queria casar e o cara querendo comer ela, querendo comer ela, falou, não, só caso se for visto, só caso se for visto, porque eu sou visto, eu não posso dar, eu sou caso se for visto. Aí o cara foi lá e deu um jeito, casou com ela. No dia do casamento, ela ligou pra mãe dela e falou, mamãe, a senhora precisa me ajudar, porque eu tô toda arrombada já, eu dei foi muito já. Não dei pouco não, mas eu dei foi muito. Se for pensar bem, eu acho que meu priquito deve vir do umbigo até o cu direto, porque eu dei muito, acho que rasgou tudo já, mamãe. Aí a mãe dela falou assim, faça que nem eu fiz, aconteceu isso comigo com o seu pai também, eu falei que era virgem e não era. Você coloca uma colher de pólvora, na hora que ele bater, a pólvora vai esquentar, faz puff, aí ele vai perguntar, o que foi isso? Aí você fala, foi meu cabaço que estourou. Aí ela pegou, comprou a pólvora, pegou uma colher de pólvora, botou na chachota, nada, não parava, não tinha mais garra, não tinha. Aí ela pegou, encheu uma lata daquela de suvinil de 18 litros, sabe? Tem a boca quadrada, encaixou nos coros, levantou a perna, encheu do pé da barriga até o priquito de pólvora e ficou vazando igual uma ampulheta, assim, a areia, assim, ó, a pólvora vazando no meio do priquito dela. Ela andava, ficava aquele rastinho, assim, aí ela foi derreter uma vela preta de sete dias e botou aquela cera preta aqui e tampou. Casou, na hora da lua de mel, ela deitou, abriu as pernas, bateu a luz, ele olhou e falou, eita, ela falou, que foi, nunca vi uma chachota não? Ele falou, brilhando desse jeito? Não, a luz batendo na cera, ele veio com a rola dura e tentando furar aquela cera, ele falou, aí, aqui é um cabaço, aí, ó, aí, aqui é um cabaço, aí, ó, o cabaço aqui é um cabaço. Na hora que o pau entrou, deu três batidas, pum, ele estourou a pólvora, uma fumaceira dentro do quarto, um cheiro de pentelho queimado. Ele falou, o que foi isso, meu amor? Ela falou, o meu cabaço que foi embora. Ele falou, e ele volta? Ela falou, por quê? Ela falou, porque a minha rola foi junto. Isso eu contei no podcast dos meninos, viralizou essa porra. E aí, o pessoal vai no show, pede isso, entendeu? Aí, você tem que contar. É, eu tenho que contar. E a galera ri de novo. E o que é engraçado, que aí eu vim aqui e tô contando as mesmas piadas, alguém fala, pô, ele vai nos lugares e conta as mesmas piadas. Não é, porque as pessoas... O pessoal fica pedindo. É, o que o pessoal pede. Eu conto o que acaba, o que o pessoal acaba pedindo, entendeu? Mas, porra, tem muito. Dez anos, Vilela, trabalhando. Dez anos trabalhando na praça, bicho. Dez anos. Esses dias, eu recebi uma antiga, que o pessoal tá usando no TikTok agora, porque ele tira a voz da gente, né? É, e dubla. Do cara que casou. Porque o cara, quando nasce pra ser corno, ele é corno, Vilela. É, é destino. É destino. Ser corno é destino. Você já foi corno? Ah, já fui. Com certeza foi. Todo mundo, né? Se a gente é feliz, né? Não tem como. O homem feliz já foi corno. Quem não foi corno é triste pra mim. Também acho. Quem não foi corno é triste. Então, tem três coisas que, se o homem nasce com isso, ele vai morrer com isso. Tipo de pobre. Tipo? Tipo. Tem homem que tem tipo de pobre. Ah, tá. Pode ficar rico e tal, mas... Se ele for ali comprar uma bolsa da Louis Vuitton... É. Andar de Porsche. Não, Porsche já... Vai achar que é motorista. É. É. Tipo isso. Ele... Não, passou comigo isso aí. Lembra que quando eu comecei a ganhar um dinheiro, eu comprei um Audi? E aí? Um Audi TT? É, você não tem cara de rico. Tá andando em Campinas, com a Audi TT... Isso é verdade, né? Mentira, não. Com a Audi TT sem a capota. E furou o pneu da Audi TT. E não tem estepe, né? Eu liguei pro seguro, tava esperando o seguro chegar. Encostei do lado do carro, fiquei ali. Passou um moleque, olhou o carro assim e falou assim... Vai roubando o pneu que eu roubo o toca-fita aqui. O cara não bota... Não respeita. Não respeita. E o cara nasceu com um tipo de pobre. Catinga de cu, cheiro de cu. Tem homem que tem cheiro de cu. Nele? Nele vaza da bermuda. Aquele cheiro de cu. Sei. Porque o cheiro de cu, ele é peculiar. É. Ele só perde pro cheiro de xoxota. Porque o cheiro da xoxota, ela entra embaixo da unha. Essa é a diferença do cheiro. O cheiro de cu, ele... Mas o cheiro de cu sai com febo, né? Você lava sabonete febo, sai aquele cheiro de cu. Sai. Agora o cheiro da xoxota não sai. Sabe o que é bom pra tirar o cheiro de xoxota do dedo? Fandangos. Fandangos. O cheiro... Não é que ele tira o cheiro, ele é igual ao PH. Ele é igual ao PH. Dá uma chegada, entendeu? Caralho, você vê o cara andando com fandangos no carro. Na rua. Certeza. E o que tira cheiro de perfume de puta? O quê? Mexirica. Mexirica. Você aperta mexirica, tira o cheiro de tudo que você tem na vida. Só cheira mexirica. E o que tira cheiro de buceta da rola? O quê? WD40. WD40. Você passa WD... Desingripante lá. Na hora. Sai tudo. E também você pode comer um robô depois, né? Pode o que você quiser. Tem cara que já tá passando WD na xoxota, que é pra deslizar melhor já. E o cara nascer pra ser corno. O cara nascer pra ser corno, fodeu. Esse cara, amigo meu, ele casou com a primeira mulher, foi corno. Ficou triste, mal. Nunca mais vou casar. Conheceu uma moça boazinha lá, casou de novo, foi corno. Aí ele comprou uma boneca em Flávia. Estourou. Uma boneca em Flávia. Estourou. Aí ele falou, não preste pra comer nada. Ele foi lá e mandou fazer uma mulher de madeira. E só pra fazer o mal... Tu acredita que o culpinho foi lá e comeu? É o destino. É o destino. E tem o corno bravo e o corno manso. O corno manso é aquele que chega em casa, vê a mulher dando pra outro. Em cima da cama. Ele pensa, eu vou entrar ali, vou dar uma facada nesse cara e vou destrinchar ele todinho. Isso é o manso? É o manso. Ele pensando. Ah, tá. Ele falou, pô, mas esse cara pegar a faca da minha mão, ele vai me destrinchar primeiro. Já sei, vou pegar um pedaço de pau, vou dar uma paulada na cabeça dele, ele vai dar uma desmaiada, eu destrincho ele. Aí ele pensa, e se esse cara pegar esse pau e enfiar no meu cu? Aí ele sabe o que ele faz? Abaixa, embaixo da janela, o cara comendo a mulher dele e começa... Ô, comendo a mulher dos outros aí, viado! Chupa o cara correr. Tem o corno manso mesmo, é o corno manso. Tem o corno cagão. Como que é? O corno cagão, ele vê o cara nu comendo a mulher dele, ele procura o sapato e caga dentro do sapato. Só pra... Só pro cara, quando ir embora, pisa na merda dele e vai embora. Meu amor. É, Vilela. É muita merda, né, cara? É muita merda. O pessoal tá pedindo aí, ô? Alguém mandou 500 reais? Quer saber dos 500 reais? Não, mas pediram piada aqui. Piada do quê? Pediram de político, de padeiro, chupeta de véia e de Uber. Chupeta de véia? Chupeta de véia. Olha aí, ó, é piada que eu conto no show. É? É história que eu conto no show. Então conta aí, conta aí. Eu tenho uma teoria comigo que deve ser muito bom chegar na chupeta de uma véia. Por quê? Raciocina comigo. Com certeza, no meio da chupeta vai escutar. Mas não é o pau chegando na goela, é o pulmãozinho morrendo. Coitado. Né? Aí ela pega a bombinha de ar. E chupando, né? Aí no meio da chupeta tira o pau. Da boca ascendente fica... Aí pergunta, gozou, filho? Aí você fala, não, vozinha, isso aqui é o catarro da senhora que voltou na toque. Na toque. Puta que pariu. Então, cara, esse tipo de piada não é piada. É você que inventa essas merda. Porque é a sua cabeça, cara. É a sua cabeça, eu te conheço, cara. É só eu que falo essas merda, eu falo. Ó, uma vez eu tava comendo o cu de um cara. É muito bom começar o papo assim, né? É, ó, meu carinho. O homem tá comendo o cu de um cara. Aí eu botei, eu falei assim, quanto que é pra comer o cu? Ele falou, cinco reais. Aí eu botei, na hora que eu tirei, veio uma casca de feijão. Falei, porra, bicho, uma casca de feijão. Ele falou, cinco reais, queria o quê? Filé e fritas? Essas porra eu conto, aí o pessoal... Fica perguntando. Fica no vermelho. O pessoal fica pedindo no show as coisas. Aí eu conto, entendeu? Que político não deve ter, né? O que mais político... Tem de político? De padeiro de hudan. Padeiro, padeiro. Político tem. Uma repórter foi fazer uma pesquisa. Porque ela descobriu que na zona da cidade, ia o prefeito, ia o vereador, ia todo mundo na zona da cidade. É de explicar que zona é puteiro. Às vezes o pessoal não sabe, né? É, zona, cabaré, puteiro. Casa da Luz Vermelha. Já foi na zona, tu? Cara, a gente já foi junto? Ah, não vem com essa não, que eu não fui não. Já? Na época de solteiro com o Luiz França? Como no... Nunca fui. Sério? Nunca fui. É que você nunca... Você já teve... Teve época solteiro que a gente fez show? Não, teve. Já fiquei solteiro um bom tempo, mas não fui. Fui pra conhecer. Não, não. Pra conhecer eu fui. Ah, tá. Fui. Naquela... Que é perto do comigizinho dele lá. Não é uma zona, é um bar. Que tem uma mesa de bilhau, os caras fazem churrasco. É. Não, não. Não é zona. Ah, não é zona? Não, não. O que é zona? A zona é um lugar grandão? As putas ficam... É, zona que os caras, né? Aquelas de luz, que fica a mulher da zona, que nem aparece em filme. Isso aí eu nunca fui. Nunca fui. Não. Ah, que lá não é zona, porra. O que que é? O cara chega na zona, o cara tá fazendo espetinho. O churrasco. O cara fazia espetinho. Ah, as minas andando de peito de fora e sutil. Os caras jogando bilhauro. Não, mas isso aí em Campinas vai no Itatinga, porra. Ah, eu fiz show lá no... Porque tem um bairro lá que é só de... Mas eu fiz show lá no Fazendinha. Ah, não. Você já fez show lá? No Fazendinha eu não fiz, não. Mas em Campinas tem o Itatinga. É famoso lá, cara. Que o bairro as mulheres ficam andando desse jeito. Já ouviu falar isso? É um bairro inteiro que as mulheres... Não inteiro, quase inteiro. É? Tem casa de família. Eu nunca passei lá, mas como que é? É misturado? Como você sabe? É uma rua. Não, quando sabe tem placa na casa. Eu vou não bater que é casa de família. Sério, velho. Deve ter. Porque quase todas... Quase todas... Não, você fica andando as putas na rua de peito de fora e tudo, a bunda pra fora. Porra. Itatinga que chama? É o Itatinga, é o bairro. Uma vez me leva lá pra gente... Só pra ver. Pessoal que tem misofonia, ó. Ô, você já me salvou também na estrada, no meu carro pifou, lembra? Sim. Eu parei do lado de uma favela e você foi lá? Isso, fui lá te salvar. Pior, né? O Rogério quebrou o carro dele e eu fui ajudar ele. Cheguei com o meu carro todo plotado. Matei o Ceará. Era mais fácil de achar. Não foi? Aí era mais fácil de fuder ainda. Mas você ia falar de político. Piada de político? Piada de político, é. Aí a mulher foi fazer uma coisa lá pra saber se o prefeito era querido na cidade. Uma pesquisa? Uma pesquisa pra saber quem é na zona, pra saber se o prefeito era querido na cidade. Aí ela perguntou, o vereador, vem aqui. A moça falou, vem. Vem direto aqui. Senta aí, paga a bebida pros outros. O vereador tem mais dinheiro que qualquer pessoa. E vem aqui, tudo. Ah, tá. Aí ela falou assim, e o outro vereador X lá, o rapaz lá? Vem, vem direto. No poteio. É, ele liga aqui e pergunta se tem algum dos outros dele aqui, porque ele quer vir sozinho. Ele fecha a zona aqui. Ele é bom. Ele é bom. E o secretário de cultura? Vem, vem também. Fica aí, alisando as meninas. Aí ela foi rudiando até chegar. E o prefeito? Vem? Não, o prefeito não. E ela toda sorridente. Ele não vem? Vem pouquíssimo assim. Ele vem uma vez por mês, dá um beijo na mãe dele e vai trabalhar. Aí você pega uma piada dessa, você pode fazer prefeito, você pode fazer presidente, você pode fazer governador. Exato. Pode fazer advogado. Você pode, entendeu? Ah, pode crer. Entendeu? Aí você pega. O duro é você lembrar e encaixar nessas coisas. É, é isso aí que é onde tá na cabeça. Mas você tá fazendo tanto show que... Ah, conta uma piada de político. Pô, você contar uma piada dessa como se fosse um presidente, é foda. Dá mais ano de eleição, tudo. Mas você pega como prefeito, como governador, como não sei o quê. Dá uma... Você consegue modificar a piada. Então não tem como eu te falar quantas piadas eu sei. Porque essa piada é infinita de oportunidades, entendeu? Qual é a piada mais pesada que você acha que você já contou? Cara, pesa. É que eu acho que o palavrão... De lutaria. É, de palavra. É, tem muita piada pesada. É que eu queria lembrar de uma que eu escutei uma vez, cara. Cara, eu ri pra caralho. Que eu contei? É, do camarim, cara. Eu falei, não é possível. Mas é coisa de cu também, coisa de rolo. É, puta, era muito... Não, tem uma que eu não conto mais. Eu conto em off pra ti. Porque essa é, assim, hoje em dia é da KDS. Se eu contar isso aqui, amanhã eu tô no Ministério Público. É mesmo? É pesado disso. Então conta. Não, não vou contar não. É nesse nível mesmo? Pesado. Depois você me fala qual que é. Pesado, eu conto. Depois eu conto. Mas aqui, no programa... Tá, tá. Não, tirei de show, tirei de tudo. É mesmo? Pesado. Pesado, rolo? Não, não porque foi nessa virada de... Ah, tá. Ainda era... Ainda dá pra contar. Quando você começou a sentir... É. Mas não mexe com raça, com religião, nada. Não, é uma piada. É, é uma piada, mas... Mas dessas que pode contar, qual que você... Conta uma mais... Assim de... Uma pesadona. Pesada, pesada, pesada. Ah, da véia que tá com corrimento na buceta. Ela... Eu fui contar essa piada pro Saulo uma vez. Saulo, escuta essa piada. A véia tá com corrimento na buceta. Ele... Oh, a premissa é boa. A premissa é boa. A premissa é boa. E ela tava com corrimento. E aí a vizinha dela... Senhorinha, né? A vizinha dela falou assim... Por que é que tu não pega? Falaram que é bom pra tirar corrimento. E você corta cebola e alho. Pica picadinho e põe na chachota que puxa o corrimento. Ela falou... Vou experimentar. Só que ele experimentou. Ligou pro ginecologista, né? Ginecologista, senhorzão, já ataradão também. Ela... Doutor, deixa eu te perguntar. Cebola com alho faz bem pro corrimento na buceta? É bom? Ele falou... Olha, se sem tempero buceta já é bom, imagine temperadinho. Imagine bem temperadinho. Tem um... Cara, agora de fato real, cara... Eu não sei se você conta a história real também adaptada pra piada. Do que? Deve fazer. Não. Deve pegar a coisa que aconteceu com você e exagerar e tal. Isso aconteceu real de uma mina transando com ela, pegar uma escova de dente elétrica e meter aqui na chachota. Um vibrador. É, tipo um vibradorzinho, cara. Eu comecei a dar risada, né, velho? Parei, né? Ela falou, você nunca viu? Eu falei, com cara e é a primeira vez, né? Juro, cara, que a mina fez isso. Porque ela tinha filho, eu acho que ela não queria comprar um vibrador e deixou uma escova elétrica. Que doido, velho. Que doido, né, cara? Que doido. Uma vez eu tava num trem e a mulher sentou de frente comigo com a saia sem calcinha. Aí eu vi a buceta dela assim, ela fiquei sem graça. Ela falou, não. Manda um beijo pra ela. Falei, como é? Ela falou, manda um beijo. A chachota. Ela falou, manda outro. Eu, a chachota. Eu falei, caralho. Eita, porra. Eita, porra. Ela falou assim, agora enfia dois dedos. Eu falei, ah, vai falar que ela subia também. Uma vez eu tava andando também. Eu pegava muito trem aqui em São Paulo e a mulher sentou de frente comigo. Eu fiquei olhando também e ela falou assim, brinca. Eu falei, não, tá longe. Brincar, né? Ah, dando brincadinho. Ela falou assim, mas pode brincar. Eu falei, só se for com o dedão do pé. Ela falou, vai. Aí eu peguei o dedão do pé, fiquei passando na chachota dela. E é legal que de vez em quando você pede, faz assim, ó. Dá uma pressãozinha. Não é um. Aí fiquei brincando uns 15 minutos. Tava gostoso, quentinho. Aí quando acabou ali, ela desceu no ponto dela, desceu no meu também. Deu uma semana, começou a sair pus do meu dedo. Pus, assim. Aí eu fui no médico. O médico pegou, fez um exame. Ela falou, olha, você não vai acreditar. Mas você tá com gonorréia no dedo. Eu falei, doutor, isso é impossível. Eu também achava que era impossível. Mas depois que ontem apareceu uma moça aqui com a frieira desse tamanho na chachota, isso aí pra mim. Isso aí pra mim não é nada, não. Isso aí não é nada. Besteira. Cara, e você não tava sentindo falta de fazer show, né? Ficar em casa, assim? Tava. A galera ri pra caralho. E foi bom, porque assim... Você chegou a fazer em drive-in essas coisas? Fiz drive-in. Fiz live de humor. Eu fiz a primeira live de humor que teve. Não, mas você ia contar uma coisa. Depois você fala disso do drive-in, só pra eu não esquecer. O que você ia falar? Do quê? Não. Você ia contar alguma coisa que eu falei assim? Você não ficou com falta de fazer show? Ah, sim. Mas teve coisa que, tipo assim... Eu tava fazendo stand-up. Não sei se tu lembra. Lembro. Eu tava fazendo show de cara limpa e tal. Ah, você não tinha voltado ainda a fazer personagem antes da pandemia? Antes da pandemia, não. E aí... Pô, tava indo bem. Tava legal. O pessoal já tinha comprado a ideia de fazer stand-up. Quando entrou a pandemia, não tinha mais como eu alimentar o material de stand-up. Porque acabou eu fazer show. O pessoal começou a consumir muito, muito, muito vídeos de piada da praça. Entendi. Com o personagem. Viralizando. Viralizando o vídeo, viralizando o vídeo, tudo. Tanto que quando eu voltei, eu voltei com... Falando do show, você tá falando. É, quando eu voltei agora a fazer show, eu falei, vou voltar ao show de personagem. Porque o pessoal tá com essa imagem minha. É. O pessoal não lembra que eu fazia stand-up. Aí meti a cara do personagem no cartaz de novo, nas coisas. E eu acho que o tipo de risada é diferente, você não sente, não? É. Tem mais liberdade. Eu acho que tem mais liberdade as coisas pra falar. Porque o outro é um crescendo. Isso daí não é porrada, porrada. É muito... Cara, seu show é muito alto, assim, de risada. Tem algum momento que eu lembro uma merda dessa aqui, eu falo naquela hora. Não tem roteiro, né? Cara, e nunca... Você não fica com medo da galera literalmente morrer de dar risada? Porque eu já... Porque, cara... Será que um dia pode acontecer? Ah, sei lá, cara. Seria o máximo, não é? Imagina. Eu já vi gente batendo na mesa e rindo, assim, com si. Ó, o Carlos Alberto, engasgar. Mas seria legal uma pessoa morrer no show... Aí eu faço... Vem a morrer de rir comigo. Eu boto o show, o nome é esse aí. Vem a morrer de rir comigo, como fulano. E põe a foto dele no cartaz. Aliás, falando do Carlos Alberto, tem um vídeo dele que viralizou aí. Tem. Tá aí, tá fácil? Tá aqui. Enquanto isso, o Lênin vai pegando mais sugestões aí de piada. Ah, Bianca, eu sou de 92. Eu falei 92. Falou antes, falou... Não, eu falei... Ela é de 92. O primeiro que eu falei, eu falei 92. Aí tu falou... Não, 93. 93 é a minha. Ah, entendi. A minha é 93. Ah, tá. Não, ela é de 92. Então se ela é de 92, ela tem quantos anos? Eu tomo em 22. 30, né? 30. A Bianca tem 29. Ah, vai fazer 30. Vai fazer 30 em novembro, é. E ela me xingou já. Porque você errou. É. Mas você sabe, pelo menos... Não fala, mas você sabe o dia do aniversário dela, né? Eu sei. Que isso eu também não esqueço. É. E o dia do casamento? Lembro. Sabe por quê? Por quê? Você foi no meu... Você não foi, né? Você tava com um show, né? No seu casamento eu não fui, não. Porque foi um dia antes do 7 de setembro, por causa da feriado, que a família dela precisava vir lá do cu do Paraná pra cá. Tu é ligeiro, hein, bicho? É, cara. Tu é desenrolado, velho. Eu tô em casa em dia de feriado, que é pra não esquecer nunca. E não tem que comemorar também, né? É. Porque já é feriado. Ah, mas ela lembra as datas. Cadê o vídeo aqui do... Você tinha me mostrado antes do... Ah, é. Manda aí, Lenny. Tem, o pessoal pediu as de política, padeira e de Uber. Aí tem umas aqui que eu acho que é... De Uber? É, de Uber. De Uber tem uma. Tem? O cara pede o Uber... Só uma coisa antes de você contar. Quando você pega Uber, os caras não pedem pra você contar piada no Uber? Pra caralho, em todo lugar. É mesmo? Meu sonho era ser bombeiro. Por quê? Porque eu duvido alguém a pedir pra apagar o fogo dela, né? Mostrar a minha mangueira, que é a pessoa. Você é proctologista, enfia o dedo no meu cu. É. Faz exame em mim aqui. Cara, todo lugar a pessoa pede piada. Todo lugar que eu vou. Uber. Ou então a pessoa fala, oito infinito, hein? Cara, esse negócio do oito infinito, tu não tem noção do que é isso não, cara. Só fala oito infinito e vai embora. Tipo, oito infinito. Tô ligado. É, oito infinito. É as porra que a gente vê. O Uber, o cara entrou no Uber triste. Chorando. Aí o Uber, o que que foi, cara? Falei, não, a minha mulher, cara. Minha mulher é foda. O que que aconteceu? Falei, não, bicho. Meu maior sonho era comer o cu da minha mulher. Ela nunca deu. Nunca deu. Meu sonho era comer o cu da minha mulher. Ela nunca deu. Às vezes de noite eu dava, cuspedia na cabeça, eu tentava, ela trancava o cu e perguntava, onde é que você pensa que você faz? E não dava. Não dava. Quem nunca ouviu essa, hein? É. Um dia, agora de banho, eu saí pra trabalhar, esqueci minha pasta lá em cima. Quando eu voltei, ela tava dando o cu pro meu vizinho. Pro meu vizinho. O cu que era meu. Ela tava dando pro meu vizinho. A Uber falou, isso aí é pro seu ver, cara. Acontece. Esse dia eu fui pegar um cliente e no meio do caminho me deu uma dozinha na barriga e eu pensei, vou cagar. Parei no shopping. Porque o melhor lugar que tem pra cagar é no shopping. É. É ar-condicionado, musiquinha, pá, limpinho. Parei no shopping, entrou no shopping, atravessou o shopping, foi no banheiro, sentou na privada. Fez força, só peidei. O motorista falou Uber. Só peidei. Fiquei puto. Voltei pro meu carro, sentei, peguei a marginal, o trânsito fechou. Sentia a dozinha de novo, pensei, vou peidar, né? Doce ilusão. Levantei a bundinha, meu amigo, merda, mole. Cheguei a encher o meu sapato. Eu pisava, fazia de merda, mole. Aí o cara puto falou, porra, bicho, eu tô aqui contando a minha história. Da minha mulher não dar o cu pra mim, tá dando o cu pro meu vizinho, você vem falar pra mim de cagar e peidar. Falei, isso é pra você ver. A gente não pode confiar nem no cu da gente, vê lá no cu dos outros. É lá no cu dos outros, a pessoa quer confiar, pô. Mas na bunda. E qual que é a outra? Eu penso na ligação, eu encontrando a piada, falei, caralho, o que tem a ver com o cara cagar no shopping, velho. Isso que é foda da piada, né, cara? Você fica tentando ver onde ela vai daí e vai pra um lado que você nunca imaginou. Manja, manda aí, manda aí. Ó, tem o transplante de beiço. Transplante, ó, essa aí também é outra que eu contei. Então, porque é uma coisa muito específica pro cara pedir. Transplante de beiço, mas é uma que eu contei. É. O cara tava dirigindo o carro dele e bateu na traseira da frente, cortou o beiço em cima, saiu fora a parte do beiço de cima. Aí ele chegou no hospital, o médico falou, nossa, vamos fazer um transplante de beiço. Porque é assim que o médico fala. É, médico, vamos fazer um transplante de beiço. Era o médico do Einstein. Educadíssimo. Fino. Ó, por Deus, macacos me mordam. Vamos fazer um transplante de beiço. Aí o cara falou, existe isso? Ele falou, existe, é uma técnica nova. E naquele dia tinha morrido uma menina de 19 anos, que ela tinha depilado a xoxota pra namorar e ela morreu, sabe como, velho? Como? Ela foi chupar a rola do namorado e na hora que ele gozou... Para, Lene. E na hora que ele gozou, foi muito jato, muito forte, ao invés dela engolir, foi direto pro cano errado do pulmão e, porra, cola, né? É. É. Aí colou o pulmão dela. Diz que a última frase que ela falou pro namorado foi segurando no pau dele, perguntando, que porra é essa que você fez comigo? E a menina tinha morrido, ela era loirinha, loirinha naturalzinha, salmão fresco. Sei. Carpátio de salmão. Tô ligado. É. Aí o médico foi lá, pegou o bisturi e cortou o lábio da xoxota dela, o lábio direito da xoxota, esquerdo da xoxota, cortou e costurou aqui na boca do cara. Um mês depois o cara voltou do retorno da cirurgia, aí já chegou com o bigodinho bem feitinho. E o médico perguntando, e aí, como é que está o pós-operatório? O cara falou, rapaz, tá bom demais, é tranquilo. Escova os dentes duas, três vezes por dia com dermacid, que é pra não dar cheiro de peixe na boca. Eu, de vez em quando, dou umas babinhas aqui, aí eu chupo um absorvente diário, fica bom. O médico falou assim, mas e a parte ruim? A parte ruim é que toda vez que eu vou mijar, eu vejo uma rola, o meu beijo fica... Como que o cara pediu? Transplante de beijo. O cara, eles nomeiam a piada. Ah, não é você que fala, vamos contar a piada. Não, não. Ele coloca. É, conta a piada do transplante de beijo, sabe? Então, essa porra aí também foi uma piada que viralizou. Cara, que mais, que mais? Tem do Liga e Desliga. O Liga e Desliga, o japonês amigo meu veio pro Brasil, queria ir na zona, aí eu falei pra ele, vai lá na Augusta, desce e à direita você vira, você vai dar no casarão. E ele japonês, ao invés dele descer à direita, ele desceu à esquerda, ele deu de frente de um centro de macumba. Na hora que ele bateu na porta do centro de macumba, saiu a mãe de Santos, falou, saravá e falou, saravá não, como sujo mesmo, não tem dó. Mas isso não é do Liga e Desliga. Aí ele voltou, pera que eu tô continuando. Aí ele não, é só pra ir, saravá não. E aí ele pegou, atravessou, entrou na zona, não é que entrou na zona, ele pegou a puta e perguntou, quem faz diferente a puta pra japonês? Aí a puta falou, eu faço liga, liga. Ele, liga, liga. Como é, liga, liga? Ela falou, paga mil reais que eu te mostro. Mil reais, tá aqui mil reais, japonês, paga mil reais de liga, liga. Entrou com ele no quarto, deixou ele nu, falou pra ele, deita aqui na posição frangassada. Aí ele deitou com as perninhas assim, frangassado, os ovinhos dele boiando aqui. Ela veio com esses dois dedos assim, pegou os ovos dele e puxou na orelha. Começou, alô, alô. E o japonês lá embaixo, diriga, diriga. Bichinho. É o rigariga. Diriga, diriga, diriga. Ei, quer comprar uma geladeira dessa não? Eu tenho uma amarela lá em casa. Eu quero, eu quero sim, porque essa aí parou de funcionar. Ela funciona? Eu tenho uma amarela, funciona. Ah, eu quero sim. Quanto custa uma porra dessa aí? Essa eu paguei 900 reais, por isso que parou de funcionar, eu acho. Então, a minha é mais pintura automotiva o caramba. Quer pagar uns 2 mil nela? Era pintura automotiva e eu faço esses estragos aqui. Quer pagar uns 2 mil nela? Xiii, negocia aí. É amarela, é boa. É, depois manda a foto aí. Não, zero bala. Vai ficar bonito aqui. Tira a foto da coisa. É, vai ficar bonito aqui. Ela deve estar assistindo. Bi, manda a foto da geladeira lá, que eu já vou enfiar ela no clube. Mas você não usa ela aqui. Eu usava, a gente tinha um estúdio de fotografia, ela ficava lá. Tem foto da geladeira. Bi, me liga. O Vilela quer. Eu estou rindo demais por causa da bebida ou está normal? Está tranquilo, está tranquilo. O que mais aí, Lênis? O que mais estão pedindo? A foda no trem, você contou duas já, né? Qual? De trem. Pediram assim, foda no trem, mas não sei se foi essas duas. Ah, foda no trem, eu sei qual que é. Ah, não é? É quando eu estava vindo do Ceará para cá, eu fui no banheiro mijar, aí tinha uma dona na frente do banheiro, falou assim, vamos foder aqui dentro do banheiro? Falei, ô minha filha, perguntar se passarinho quer o piste, bora. Entrei com ela no banheiro, banheiro de trem apertadinho, bem apertadinhozinho assim, a portinha aqui, eu entrei, ela entrou, eu entrei, fechei a porta aqui, encostei na porta aqui, ela estava com tanta vontade, Vilela, que ela já levantou o vestido, não é que ela levantou a perna, fez assim, ó. Aquela desguradinha, estou ligado. E pôs o pé em cima da privada, eu soquei o alço, estou aqui, ó, estou aqui, uma hora só aqui, ó. Colocou a peça para fora. É, estou aqui, ó, uma hora só aqui, umas horas só aqui, três horas só aqui, ela falou, meu filho, você não goza? Não, eu falei, não é goza, eu gozei em três minutos, eu tento tirar o cu da maçaneta aqui. Eu saí daqui. Ah, merda, viu? Caralho, o cara... Você vê, os caras nomeiam, foda no trem, mas eu já sei qual é. Eu ia falar, se o cara falasse da maçaneta, eu já contava o final, né? Ela mandou? Não, posso tirar. Fala aí. Ó, tem mais uma que é o pau de vento. Pau de vento. O cara, apelidado na cidade como pau de vento. Sou eu. Que não sai mais. Não. Não. Tá ligado, né, que não sai mais, no meu pau não sai mais nada. Você operou? Fiz uma operação que não sai, só sai ventinho. Então, chupa ralos preto, enfia um ralos preto no cu. Que quando você gozar, a mulher faz... Ah, o ventinho. O ventinho. Ah, o ventinho. É frescão. Não, o pau de vento, o cara ficou apelidado de pau de vento, porque a mulher dele ficou nove meses grávida. Nove meses grávida. É normal. Na hora que foi fazer a cesárea, que o médico passou o bisturi, era só vento que tinha. Aí, todo mundo apelidou ele de pau de vento, quem chamou a mulher dele de vento. Aí, ele foi puto já, não gostava mais do apelido, foi num padre e falou, padre, deixa eu falar um negócio pro senhor. Eu não aguento mais esse apelido não, vou matar uma pessoa por causa desse apelido. Ah, o padre, o que é isso, pau de vento? Você tem que entender que as pessoas botam apelido, mas daqui a pouco esquece. Ele falou, não, mas o senhor não sabe o tanto que me incomoda. Ele falou, faz assim, quando alguém chamar você de pau de vento, você reza cinco pai e nós, cinco ave maria, que a raiva passa, é o tempo de a raiva passar. Ele falou, tá bom. Saiu da igreja, o padre tá arrumando as coisas, ele escutou barulho de quatro tiros. Pá, 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 pá. O padre saiu correndo na hora que veio ele com a arma fumaçando ainda. Um menino morto do lado da bicicleta, assim, na frente da igreja. Ele falou, que foi isso? O pai, o de vento, falou assim, ó, padre, chamar de pau de vento, tudo bem. Agora eu pedi pra encher o pneu da bicicleta, eu não aguentei, não. Ih, tô mexendo nesse boteco aqui, Amici. Não, tranquilo. Tá só no teu fone. Tranquilo. É um monte, quem mais tem aí? Você vê, os caras, pau de vento. Pau de vento, velho. Aí você tem que caçar lá no HD, não sei qual que é o HD que eu tenho, que fica na cabeça da gente. Porra, cara. Ih, fala, fala, fala aí. Tem a do tapete. A do tapete? A do tapete eu conto no final, pode ser? Pode, pode, pode. Porque ela é mais longuinha. E a do espanador? A do espanador. O cara, o sonho dele era comer a vizinha dele. Aí a vizinha dele falou assim, não, eu só dou pra você se você no meio da foda deixar enfiar o espanador no seu cu. Aí o cara querendo comer, falou, na hora, minha filha, bora lá. Entrou no apartamento dela, a coisa mais linda, aquele espelhão na sala, assim, antes do banheiro, tudo. Aí ele fudeu com ela no sofá. Ela tava pra gozar, ela pegou o espanador, socou no cu dele. E tal, ele, é, e ela, é, ah, os dois gozaram junto por causa do espanador. Ele acabou de gozar e foi no banheiro dar uma mijada que ele levantou, ele passou na frente do espelho, ele olhou no espanador e falou, ah, se não é um galo velho, ó. É uma besteira isso, é de uma besteira. Tem mais? Tem, tem, tem. Tá pedindo da Ponte Rio Niterói. Ponte Rio Niterói. Uma vez eu fui visitar Niterói e fui conhecer o pico da ponte, já ficou ele aí, já passou ali, já parou, desceu pra tirar uma foto, alguma coisa ali. Na ponte, sim. Na ponte, é, tem o pico da ponte ali. Eu parei, fiquei vendo, achando bonito, parado ali. Aí vem vindo um cara andando, assim, do lado. Aí eu falei, cara, pensando comigo, esse cara vai me assaltar. Aí eu já fiquei nervoso, segurei ali no ferro da ponte Rio Niterói ali. Aí o cara veio, bateu a mão nas minhas costas e falei, putz, o cara vai me assaltar mesmo. Que merda, bicho. Eu pensando, eu pensei comigo, eu não vou falar nada. Se eu falar, ele acha que eu tô reagindo. É. Aí ele começou a baixar meu short com cueca e tudo, viu, Léo? Eu falei, puta, ele tá procurando se eu tô com dinheiro na cueca, se eu tô com celular, carteira, esse cara vai me assaltar. Mas eu não vou falar nada. Mas ele vai achar que eu tô reagindo. Aí quando eu escutei, o zip dele abrindo, né? Eu falei, eita, ele pegou a arma dele. Ele vai me assaltar mesmo, é? E eu pensando, eu não vou falar nada, porque se eu falar alguma coisa... Ele vai achar que eu tô reagindo. Ele não botou o pau em mim sem cuspe, sem nada, Léo. Eu só aqui pensando, esse cara tá me assaltando. Que porra de assalto é esse? Mas eu pensei comigo, eu não vou falar nada não, porque... Ele vai achar que eu tô reagindo. Ele comeu minha bunda uns 30 minutos, esse cara. E eu fiquei quieto, eu falei, eu não vou reagir não. Vai que ele me mata, tudo. Daqui a pouco ele acabou. Ele levantou minha cueca, levantou minha bermuda. Saiu andando assim. E eu olhando ele andando, eu fiquei pensando, será que esse cara acha que eu sou viado? Era só medo de ser assaltado. Era só medo de ser assaltado. Ela comeu foi minha bunda. Como você faz show no Brasil inteiro, você deve ter piada de... De mineiro. É, de região, de gaúcho. Pede, então. Mas a minha... É isso que eu tô te falando. As piadas não é... Ah, não é de gaúcho? Não. Eu não tenho piada de gaúcho. Ó, tem uma piada de gaúcho que eu conto, por exemplo, que é assim. Vamos pegar, então, o mineiro e o gaúcho. Tá. O mineiro vai pro Rio Grande do Sul. E chegando lá, ele vê uma placa. Jacareca e chupa rola. Ó, o mineiro ouçou. Quero lá ver, ué. Aí o mineiro vai. Chega lá, tem um gauchão forte. O que é que tu quer, mineiro? Ó, vim conhecer o jacareca e chupa rola aí. Aí o gaúcho entra, levanta a calça até o joelho assim. Entra na beira do açude assim. Tira o pau pra fora. Começa a bater na água. O jacaré vem vindo com a boca aberta do meio do açude assim. Encosta embaixo da rola do... Do gaúcho assim. Aí fecha bem devagarzinho assim. Na hora que ele vai abocanhar, o gaúcho pega um pedaço de pau. Dá três pauladas na cabeça do jacaré. Pum, pum, pum. O jacaré afunda e vai pra dentro de novo. Aí o gaúcho olha pro mineiro e fala. E aí, tem coragem? Ó, o mineiro. Coragem eu tenho, só não sei se eu aguento essas pauladas. Só que aí, pode ser cearense, entendeu? Pode ser tudo. Você coloca tudo. Vai colocar tudo o que foi que é. Argentino. Piada de argentino? Tem. O padre argentino fazendo missa ali em Foz do Iguaçu. Que tem a divisa ali, Paraguai, a gente... Ele começou a fazer missa em Foz do Iguaçu. E aí, um pouco de argentino na missa. E um pouco de brasileiro. E o padre já puto, que é brasileiro na missa. Ele começou a ficar puto. Aí ele... Não aguenta. E sentou e chamou o reserva dele. Aí o reserva dele, brasileiro, filha da mãe, querendo zoar o argentino, o padre. Porque ele estava puto, que tinha brasileiro. O padre brasileiro começou a falar. Eu quero falar para vocês hoje sobre o sermão. E o sermão hoje conta a história de Lázaro. Lázaro sofreu muito. Que foi uma praga que ele teve, que foi jogada por um argentino. E essa praga acabou com a vida de Lázaro. Por isso que a gente tem que tomar conta com o que a gente escuta dos argentinos. Aí quando acabou a missa, o padre argentino falou. Viu? Deixa eu te falar um negócio. Em argentino, eu não sei falar em gente. Eu vou voltar a fazer a missa, mas eu deixo você fazer. Mas não fala assim dos argentinos, não. Não usa no sermão os argentinos, não. É feio. É preconceito isso. O padre falou, não, fique tranquilo. Está tudo em paz. Na outra missa, ele... Hoje eu vou fazer o sermão, falar sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia, Jesus anunciou para os doze apóstolos. Hoje à noite, um de vocês vai me trair. E Pedro, serei eu, senhor? Lucas, serei eu, senhor? E Jesus, não. E Judas, levanta e fala, Jesus? Por acaso eu serei idiota? Essa piada tem uma profundidade boa de entender que o argentino era o traidor. O traidor. O que mais aí, Lene? Eles estão pedindo para contar a piada da menina estudiosa. Menina estudiosa? Ah, a menina estudiosa. Nossa, que específico, né? É muito específico. Está vendo como é? A menina estudiosa é o seguinte. A menina está... O menino está fazendo... A professora fala, hoje eu quero que vocês desenhem os órgãos genitais de vocês. Aí, o menino desenhando pintinha, as meninas desenhando a xoxotinha. Daí a pouco, o Joãozinho levanta a mão, vê a Mariazinha olhando para a xoxota dela e desenhando. Ele, professora! Ela o quê? A Mariazinha está colando. É bonitinha, né? É bonitinha. O Mariazinha está colando. Ele ia dar ponta. Eles pediram uma aqui. Não sei se pode contar, mas enfim. Conta a do gay que ficou endividado. Ah, essa é boa. O cara fazia ponto na rodoviária de São Paulo, na rodoviária de GT. E aí, como é que ele trabalhava? Ele chegava nos caras que iam mijar no banheiro e falavam, eu tenho 10 reais. Você quer ganhar 10 reais? O cara falava, quero. Então é o seguinte, deixa eu ver o tamanho do seu pau. Aí pegava, você pode colocar 10 centímetros do seu pau em mim. E eu te pago 10 reais. Aí o cara ia lá e tá bom. Aí ele pegou um manjubão, aquela chibata veiuda. Aquela aveia era um dedo, parecia um mapa-mundo ali. A aveia da roda do cara. Chegou e falou, quer ganhar 10 reais? Aí o cara falou, eu quero, o que é que tem que fazer? Ele falou, deixa eu ver seu pau. O cara tirou o pau, tinha uns 60 centímetros o pau do cara. Falei, então, eu te dou 10 reais e eu deixo você colocar 10 centímetros. Aí o cara falou, mas se eu quiser botar tudo? Falei, não, não, não tenho dinheiro pra isso. Eu só tenho 10 reais. Você bota 10 centímetros. O cara falou, pois vamos lá. Fez um nó com cadastro nos 10 centímetros. Pra medir. Marcação de território. Fez um nó com cadastro pra marcar. Entraram no banheiro, igual o banheiro do trem. Colocaram a porta aqui. O cara engatou. Hora que chegou nos 10 centímetros, chegou um cara com vontade de cagar. Deu um chute na porta. Pou! O cara tava atrás, fez isso. Aí o cara na frente, minha mãe do céu. Tô toda endividada agora. Fiquei essa porra daqui, você é bom demais. É bom demais, cara. Tem mais? E tem piada que você parou de fazer, tipo... 100 anos atrás. Tem piada que eu esqueço. Essa do... Mas o show você não monta certinho ou você vai variando? Ah, não tem um roteiro fixo? Não. Se o cara vai te assistir numa quinta e for assistir na quinta que vem o mesmo show, vai ter piada. A segunda sessão já é diferente. É mesmo? E como você vai? Você vai pelo tempo só. A única piada que eu conto em todo show, que é sempre a mesma piada que eu conto, é a do tapete, que é o encerramento do show, que o pessoal tem que saber que eu tô encerrando o show. Entendi. Entendeu? Então eu tenho uma última piada. O resto você pode... Caramba. E o tempo? Como você controla? Ah, já cheguei a fazer show de duas horas, uma hora e quarenta. O pessoal do Comer de Sampa, meu Deus. Um abraço pra todo mundo do Comer de Sampa. Os caras querendo ir embora. Os caras querendo ir embora, tem que ir embora 11 horas, bicho. Às vezes eu acabo 11h15, 11h20, meu show começa 9h30, né? Nossa, mano. É, tá foda. Que mais, que mais, Lennon? Ah, a Bianca mandou foto da geladeira aqui, ó. Deixa eu ver. O pessoal pediu pra contar... Ah, e o vídeo do Carlos Alberto a gente não mostrou ainda, né? Ainda não. Ainda não, ainda não. Pediram pra contar a piada da chave. Ô, lindona. Lindona, novinha. Pode puxar. Ó, é aberto. É, a gente... Não, essa é outra. Ah, não, pô. Essa não. Então, ela só mandou uma. Ela não abriu a geladeira, não. Só mandou uma. Mas é essa aqui, ó. Pô, lindona. É, boa. É, pediram pra contar a piada da chave e baú do tesouro. Chave e baú do tesouro? Eita. É. Chave e baú do tesouro. Lembra? Ah, lembrei. Lembrei. O menino chega em casa e pergunta pra mãe dele. Mamãe, o que a senhora tem no meio das pernas? Não, minto. Errei. Errei a piada. Não é essa piada? É essa piada. O menino não pergunta pra mãe, pergunta pro pai. Papai, o que a mamãe tem no meio das pernas? Aí o pai fala, a mamãe tem um baú do tesouro no meio das pernas. E o que é que você tem no meio das pernas? O pai fala, papai, tem a chave desse baú. Aí o menino fala, então troca a chave, papai, que o carteiro tem uma cópia. E aquelas piadas tradicionais de loira, de português, de papagaio, você ainda conta? Você adapta? Eu nunca contei muito assim, né? Não, nunca. Não, eu nunca fui nessa... É a piada, né? É mais história. É. Mas você contava também da família, né? É, porque que ninguém... Então, isso que eu ia falar agora. Eu criei o universo do Matheus Ceará. Então, tem o avô, que é o seu antenor. Tem a avó dele. Vovô e vovô agora completaram 90 anos de casado. 90 anos de casado? Não, 60 anos de casado. 90 anos, 60 anos de casado. 60 anos de casado. Quando vovô acordou, vovô falou, bora comemorar. 60 anos de casado. Ela, como? Ele falou, como a gente tinha 19 anos. Eu te levo embaixo de uma árvore, tu segura na cerca, eu levanto teu vestido e senta a rola. Ela falou, vamos. Chegaram embaixo da árvore, levantou o vestido, segurou na cerca, ele meteu a rola, os dois se tremendo 3 minutos. Ele, aí, vela da puta. Não era a rola que tu queria? Ela falou, me senti com 19 anos. Ele falou, eu também. Mas quando tu tinha 19 anos, tu não se tremia desse jeito, não. Ela falou que naquele tempo não era a cerca elétrica, né? Tem, aí tem... Caraca, mano. Que maravilhosa essa, velho. Aí tem a esposa do Matheus Ceará, que é a Maria Caranguejo. Tem os filhos, que é o Steve Spielberg, Walt Disney e a Disneylândia. Sim, o Walt Disney tá com 14 anos de idade. Abri a porta do banheiro, ele bateu no punhento. Eu falei, filho, o que é que você tá fazendo? Ele falou, pai, sai daqui que se espirra. O Walt Disney, esse dia eu tava no quarto comendo a minha mulher. De repente, ele abriu a porta, eu não sabia o que fazer. Eu joguei um lençol em cima da rola dura e comecei a correr no quarto para lá e para cá. Ele falou, papai, o que é que o senhor tá fazendo? Ele falou, papai, tá procurando um rato. Ele falou, vai comer o cu dele também, pai? Assim, menino. Assim. Mas pelo menos são crianças educadas. A filha de um amigo meu completou agora 21 anos de idade. A filha de um amigo meu, 21 anos de idade, foi no ginecologista, o pai levou. Quando ela saiu, quando ela entrou na sala, deu cinco minutos, o médico saiu e falou pro pai dela, olha, o clítoris da sua filha tá parecendo a tampa de uma caneta bique. Ele falou, tá azul? Ele falou, não, tá todo mordido, hein, vó? Bem mastigadinho. 21 anos de idade. Piada de médico tem bastante, né, de exame, assim, né, de... Tem, tem. Exame da próstata, meu avô com dor de dente. Muita dor de dente. Mas eu sou com dor de dente. Eu falei, porque você não vai no dentista, porque ele vai mexer, vai querer mexer na raiz do dente, dói. Eu falei, não, vou, deixa eu falar um negócio pro senhor. Ele vai por anestesia, vai puxar o dente, vai arrancar e vai por aí. Arranca pela raiz e para de doer. Às vezes é uma inflamaçãozinha na raiz do dente. Mas eu vou lá. Ele foi, ao invés de entrar no dentista, ele entrou no proctologista. O proctologista nem perguntou. Botou ele na maca, amarrou com a cinta em X, girou a maca, botou ele com o cu pra cima, arrancou as calças dele, passou o dedo na vaselina, enfiou o dedo no cu dele e começou a fazer o exame. Uns 10 minutos depois eu vou lá embaixo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O médico, o que é que o senhor tem? Ele falou, meu dente, ainda tá doendo. O médico falou, o senhor tá com dor de dente? Ele falou, eu tô. Falei, como é que o senhor deixa eu mexer no seu cu 10 minutos? Falei, que o senhor tava procurando a raiz. Tem um monte. Tem um monte. O cara vai fazer o exame da próstata, ele entra. Ele entra, o proctologista tranca a porta. Falei, o que é que eu faço agora? O médico fala, tira a roupa. Falei, bota onde? Bota aqui, em cima das minhas. Tem um monte. Que absurdo, manda isso, hein? Ai, caramba, eu perdi até o fio da merda. De escola também, né? Ah, escola tem um monte, né? Tem a do vendedor fanho. Vendedor fanho. O cara vendia maçã na feira. Só que ele era fanho e falava, ó, maçã, a maçã, ninguém entendia. Aí o cara na barraca lá falou, bicho, inventa alguma coisa que a tua maçã tem diferente que chama a atenção, que vai chamar a atenção do pessoal. O vendedor, o fã pegou a maçã, a pessoa que tá, olha a maçã, um gosto do nicho, a maçã, um gosto do nicho, a maçã, um gosto do nicho, a maçã. Chegou um cara, falou, tem gosto do quê? Ele falou, nicho, a maçã. Quanto custa? Ele falou, 50 reais. Uma maçã, 50 reais. Mas tem gosto do nicho, a maçã. O cara me deu, deu 50 reais, deu uma mordida, pegou bem no podre da maçã. Essa maçã tá com gosto de cu, ele falou, imaginando, imaginando. Imaginando. Imaginando, imaginando que mordeu no lado errado. Ah, não tem piada de pastor, essas coisas de milagre, essas coisas assim? Tem, o pastor tá na igreja, aí ele avisa. Hoje, vou operar o milagre na igreja. Estamos aqui com o manto do milagre, tinha uma cortina assim. E eu vou colocar as pessoas pra curar aqui atrás. Aí tinha um rapaz paralítico, cadeira de roda. E tinha um fanho também. Aí o pastor falou, paralítico, venha cá. Ele veio com a cadeirinha de roda. Entra aqui atrás, entrou atrás da cortina. Falou pro fanho, fanho, venha cá que eu vou curar você. Colocou os dois atrás da cortina. Falou pro paralítico, bateu na cortina. Paralítico? Levante e ande. A igreja em silêncio, prestando atenção. Aí falou, fanho, fale alguma coisa. Paralítico caiu. Pode rir, pode rir dessa piada. Então, tem esse negócio, né? De a galera, ah, mas essa piada é pesada, não pode, politicamente correta. Porra, num show a galera pagou pra dar risada. É meio que um acordo, não é? Ah, não é nem a questão do acordo, pô. Essa é uma piada clássica. Eu costinha contava, ariei contava, um monte de gente contava essa piada. Mas tem gente que te enche o saco? Não no show que eu sei que a galera foi lá pra... Não, tem gente que acha meu show pesado. Às vezes a reclamação que eu tenho, fala muita besteira. Ah, fala muito não sei o quê. Olha esse depoimento que o cara me mandou. O que é que ele? Eu acho que eu até printei essa semana. Essas coisas eu... Mas você responde? Você troca ideia? Não, eu só olho. Ó, estive em seu show hoje com minha família e estou decepcionado. Na minha opinião, você tem uma oportunidade gigantesca de se dar bem pra vida. Saiba aproveitar e não se perca. Aí, no outro dia, ele mandou de novo. Reitero a minha insatisfação. Saí de casa acreditando que iria me divertir e me decepcionei com sua postura e forma como trata seu público. Um show de horror. Só baixaria. Fraco demais. Nossa. O cara mandou isso aqui. É o cara que não sabe o que está indo ver, né? Só pó. Esse cara não me conhece. É. Não conhece a minha história, o meu trabalho. Acho que você falou agora, vamos falar de... De... Vaginas. Não. Já tentou fazer uma piada sem falar palavrão assim? Só com vaginas. É. Anos. Anos. Os nomes certos, né? É, já pensou? O humorista que usa nomes certos dá um personagem, sei. Total, né? Aí ele introduziu o pênis ereto. No anos. No anos. E quando ele puxou, veio uma casca de feijão. E a pessoa, ó, que coisa horrível. Uma casca de feijão. Mas você ia falar o quê? Não, nem, nem. De putaria. Eu também não lembro. Não lembro também. Vilar, ela está ficando bêbado com essa porra aqui. Eu estou muito bêbado. Manda. Hoje é para a gente se divertir, né? Faz tempo que não se fala, cara. A gente só se fala aqui. Deixa eu ver se eu falei contigo. Foi aqui. Não, a gente se encontrou na loja de carro lá do Henrique. Ah, é verdade. Aliás, você que gosta de carros blindados, elevem blindados. Nosso amigo Henrique, entra aí agora, elevem blindados. Ele veio aqui no episódio de humilhão, cara. Foi legal pra caramba. Henrique é muito gente boa. Gente boa pra caramba. Você está com dois carros dele, né? Um meu e uma minha esposa. É, né? Não, o carro é meu. Estou pagando. Paguei. Não, não é dele não. Não é dele mais, né? Não, não. O pessoal está pedindo para você contar a cagada indo para o SBT. Porra, essa foi. Mas isso não foi piada, não. Isso é verdade? Cara, você é um cara que peida e caga, assim. Você tem a rosca frouxa, eu não sei. Você caga muito. Não tenho, não tenho. Eu só não tenho... Limites. Não é limites. Eu não tenho vergonha de falar que eu quero cagar. É, normal. É uma coisa do ser humano. É lógico. Aí tem gente que fica sem cagar. E eu não fico, não. Deu vontade de cagar, eu vou e cago. É. Só que às vezes eu cago na calça, né? Aí não pode. O que aconteceu? Eu estava indo para o SBT fazer teste de Covid, porque no outro dia pela manhã eu ia fazer o programa da Patrícia Abravanel, quando era de manhã. Tá. E aí você fazia o teste no SBT até às 5, é. Aí eu estava indo para o SBT, eram as 3 horas da tarde. E aí, cara, de repente... Mas essa aí é que veio, tipo assim, do nada, assim, minha filha. Nossa, é desesperador. E aí... Aí... Né? Aí a barragem rompeu, não aguentou. A barragem rompeu. Mas você não conseguiu dar aquela... Não, eu segurei onde deu, mas eu estava dirigindo, sabe? Outras preocupações. É, focado na vida. O cara... Muito assim, vira. E sai quente, né? É. Começou a esquentar. E saiu meio espremido pela calça. E eu estava de bermuda, vazou na canela. Ai, cara. Foi foda. Aí eu liguei para a minha esposa, falei... Chorando. Caguei na calça, dentro do carro. Aí cheguei em casa, tomei banho, me troquei. Aí me troquei. Você viu o que de novo? Ele fica falando na hora, é o Silvio. Aí eu me troquei. Tomei um banho, me troquei. Aí fui no carro, passei bom ar. Passei, limpei o banco com detergente. Passei até aquele cheiro de casa, tudo, para tirar o cheiro. Saiu o cheiro. Só que eu fui para a SBT, liguei o ar-condicionado, voltei cheirando merda. Puta merda. Tinha pego no filtro do ar-condicionado já. Aí mandei o carro para higienizar. 800 pau me cobraram para higienizar o carro. 800 pau? Teve que tocar o filtro do ar-condicionado. Ah, para. Sem brincadeira nenhuma. Então o negócio foi feio. Apodreceu o carro. O que eu fiz? Peguei chocolate, derreti na cadeira da neném. E falei que foi a neném, que se cagou lá, que vazou a fralda e empregnou o carro. Os caras falaram, tá bom. Tá. O cara perguntou, e o tapete da frente está onde? Falei, então, eu usei para... Para recolher. Para recolher. E como o cara sabia? Você contou em algum lugar? Eu contei em algum podcast da vida. Ah, tá. Manda aí. Tem outra aqui. Pediram para contar a piada do 69. 69. Ou piada de 69. Ah, o 69. O cara está fazendo 69. Gostoso. Ali fazendo 69. Ah, um gostoso. Aí toca o relógio dele. Ele olha. Dentista. Ele fala, porra. Não vou no dentista com bafo de xoxota, não. Escova os dentes. Lava a boca com sabonete. Escova de novo. Lava a boca. Listerine. Vai para o dentista. Deita. Na hora que o dentista vai mexer na boca dele. Ele fala, hum. Estava fazendo 69, né? O cara fala, pô, doutor. Como é que o senhor sabe escover os dentes para ser listerine? Parece um monte de coisa. Faz cheiro de cu na tua testa que não sai. Você esquece, né? Eu zoei numa fritada do Neto. Tinha uma piada do D. Lopes. Que era isso. Que ele tem aquele queixão, né? Quando ele fazia 69, o queixo ficava com cheiro de cu, né? Quando ele ia chupar a xoxota, que o queixo ficava com cheiro de cu. E eu vi lá no podcast dele que ele ficou puto com você, né? Um show que a gente fez junto. Tu lembra o que foi? Eu não lembro, né? Ele lembrou também. Eu não lembro se você ficou puto com ele. Eu só lembro que ele chegou muito atrasado. Mas eu não lembro se você ficar puto com ele. Não lembro. Você lembra que cidade foi? Lembro. Campinas. Foi em Campinas? Foi a primeira vez que você pediu para indicar alguém de que o Di. Aí ele se perdeu feio. Ele chegou muito tarde. Cara, eu não me lembro disso. Eu lembro. Eu lembro desse dia que ele ficou super sem graça. Mas eu não lembro se você falou alguma coisa. Ele ficou com essa, né? Ah, deve ter falado. É aquela história, né? Quem bate, esquece. É. Quem apanha, não esquece. O Whindersson vai lembrar do Popó para sempre. Mano, você assistiu a luta ontem? Assisti. Assisti, tipo assim, do sexto round para frente. Mas eu vi. Eu assisti inteiro. Você não ficar meio assim e falar que o cara vai matar, né? Eu pensei primeiro. Eu acho que o Popó fosse para cima mesmo. Para valer mesmo. Para valer mesmo. Não. Ele dormia fácil lá. Mas que show de entretenimento, hein? Porra. Tiro Lipa lá. Que show de entretenimento. Show do... Cara. O Will do Wesley Safadão. É. E teve, acho que umas cinco ou quatro lutas antes, né? Foi. Não, os caras fizeram baita entretenimento fudido. Não, os caras estavam falando. Não sei se você consegue pesquisar aí. Quanto faturaram? Parece que foi 25 milhões. É, muita grana, velho. Muita grana. Muito legal, né, cara? Você faria? Não, de apanhar? Desafiariam? Não. Esquiva Falcão versus Matheus Zerá. Não dá. Agora, sei lá. Se cagar. Logo no começo você já se cagava no... Não, primeiro murro eu cagava na roupa. Pá. 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 Fala isso quando eu vejo luta de MMA. O cara tem que ter muita coragem pra subir naquela merda. Cara, o cara não tem desprendimento de nada, né? Porque ele pode passar a maior vergonha da vida dele. Ele pode morrer. Ele pode tomar um soco que vai deformar o... Pô, mas agora também é sério, né? Oito rounds apanhando e não... Ele não caiu, né, cara? É, cara. Não foi firme. Resistente. Teve um round que quase ele caiu. Você viu que ele deu uma... Sim, que ele deu. Mas deu um murro na orelha. Você viu o murrão que tomou na orelha? Porra. Mas mostra que resistente ele é. O treino dele tá funcionando. Pô, que puta resistência. Mas, cara, eu achei que ele foi bom de defesa. Mas de ataque ele não acertou muito o Popó. Mas como você acerta o Popó? É, o cara tá... Ele dava um murro no Popó. Era que nem aquela cena do Homem-Aranha. O Homem-Aranha faz assim, a mão passa. Ô, o Matrix você tá falando. Não, do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha também? Que o moleque vai bater nele na escola. Ah, é verdade. Na hora que passa ele faz... Aí vê, olha pro moleque, tudo aí volta. É, parecia que tava em duas velocidades diferentes, né, cara? É. Tem uma hora que o Whindersson vai com tudo aqui e o Popó só faz assim, ó. E a mão passa. Cara, não, a mão vem até aqui e não chega nele. É muito foda, velho. Você tá lutando com o cara que só... Ele só faz isso da vida, velho. Treinamento. Eu não teria essa coragem, cara. Acho que foi três anos de treinamento, né? Do Whindersson. Treinar pra caralho também é foda, hein? Mas apanhou, viu? Apanhou. Você viu o... Ele já ficou sangrando logo no começo. Como é que ele falou no final que ficou avariado? Ele falou isso? Ele falou. Eu acho que eu tô todo avariado, não sei o quê. Mas porra, deve, né? Mas eu acho que chega um momento que você não sente mais, né? Eu acho. Será, cara? Eu acho que não, Vilela. Porque... Tem adrenalina também do... Eu acho que é a do... Todo mundo em volta, você focado, você toma um soco, né? Parecia aquela luta do Rock Balboa com o Drago, lembra? Sim. Que o Drago também... Isso! Adrian! Chamando o filho, né? Adrian! A boca aqui é... É! Parecia o slot do... Lembra do slot do... Ali, ó. The Goonies? Ah, né? Aqui, ó. Chocolate! Aqui, ó. O Whindersson no final da luta aqui, ó. Caraca! Dá pra ver aqui? E ele postou uma foto dele antes e depois. É, o antes e o depois, cara. Mas hoje deve estar inchado, né? Nossa, deve inchar depois, cara. É, acho que hoje... E a dor também, né? É que nem quando você tá aqui com sangue quente e tudo, você não sente. No dia seguinte, velho, deve estar doendo tudo, cara. Tudo! Por isso tem uns caras que usam assim, né? Usam a almofada daquela aqui. Assim também, não tem? Usa aqui assim, né? Eu uso aquilo no corpo inteiro. Sério, cara. Se eu fosse ele, porque é muita grana, né? Eu ia fazer lá, fazer o negócio. O Popó acertou uma, acertou duas. Mas eu já, mesmo que não acertasse o favor, eu já dava aquele... Aquele... Ah, pá, caí. Ó, Deus! Ó, céu! Ou então, cara, eu ia partir pra passar... Ia morder a orelha do cara e arrancar, tipo... Caraca! Não, não lembra? Holyfield! Não, o Evander Holyfield! Não, mas quem mordeu foi o Tyson. O Mike Tyson. É, cara. Mordeu, derrubei um fio aqui. Ah, é? Mas tá funcionando? Tá funcionando ainda. Tá, tá, tá tranquilo. É. O Mike Tyson, né? Cuspiu, né? Mas você acha que o... Que o... O Whindersson foi preparado? Ele sabia o que ele tava lá? Claro, porra. Mas, porra, o cara é campeão e tal. Mas eu acho que ele treina com aqueles caras do MMA, né? O Whindersson, né? Ah, é? Eu acompanho, eu sigo ele. Eu vejo, assim, os treinamentos dele. Eu vi todo treinamento. Uma coisa, ele é muito... Focado, né? Isso é, cara. Ele é muito focado nas coisas, assim. É impressionante, assim, o foco que ele tem. A dedicação, né? É. Ele é dedicado àquilo mesmo. Por isso que dá certo, eu acho. Por isso que dá muito certo. É porque teve aquela luta do Logan Paul, né? Lá nos Estados Unidos, cara. Que é outro youtuber também que... E eu acho até que ele ganhou, cara. Mas ele... Ele... Não foi ele que ele coisou, então? Que ele... Que ele chamou pro pau também? É. É, ele chamou também. Pô, essa bala tá chupada e botaram de volta ali, pô. Porra, será? Aí. Tá melada. Às vezes é por causa do ar-condicionado aqui. Essa aqui também, ó. Os caras chupam a bala aqui e põem de volta. Você viu alguém fazendo isso? Eu nunca vi, não. Nunca vi também, não. Ninguém pediu o vídeo de 500 reais aí, não? Ah, é? Não, até agora ninguém mandou. Pô, vale o nada nessa merda. Que mais? Que mais aí, Lê? É, pediram pra contar a piada da Ananzinha. Ixi. Ananzinha? Caralho, qual que foi? Tem muitas que eu conto do Zezinho. É, vai falando outras aí. É, quer até lembrar. Porque o Zezinho eu tenho várias, mas da Ananzinha... E do tijolo? Ah, do tijolo. Porque eu namorei uma mulher que tinha uma perna mais curta que a outra. Ela dava um deixa que eu chuto, assim, sabe? Tô ligado. Aí quando eu tava com preguiça de comer ela, eu botava um tijolo embaixo do pé dela, ela apoiava, eu encaixava a rola na frente e chutava o tijolo. Ela só por aqui, bombando. Era da hora. Qual que é a outra que você falou do tijolo aí? Era da Ananzinha. E tem mais? Tem, tem mais uma aqui. Do Fânio que bateu o carro. Ah, o Fânio pegou um Uber. E o Uber tá dirigindo e conversando com o Fânio atrás. Olha ali que mulher gostosa, ele fenha. Pô, e aquela loira ali, fenha. Foi essa morena aqui que da hora, fenha. Foi essa mulata, fenha, fenha, fenha. Fenha, fenha. Pá, o cara bateu no carro da frente. Falei, porra, bicho, eu tô olhando as mulheres aqui, se nem pra me avisar que eu tô pra bater. Falei, eu avisei, fenha, fenha, fenha. Se não é fenha, ô, cadê eu? Você é antigo. Qual a primeira piada? Você lembra a primeira piada que você ouviu e falou, caramba, cara, deu risada, moleque. Cara, a primeira piada, não. Uma das primeiras, assim. Mas eu lembro o primeiro CD de piadas que eu ganhei do Aritoledo. Porra. O meu era do Costinha. Não, não. Não era disco ainda? Não. Cara, eu não tinha dinheiro, né, Vilela? Primeira coisa que eu escutei na casa dos outros e depois eu fui escutar em casa. Qual que era do Aritoledo? É um CD dele ao vivo. Um show dele ao vivo. Que tem até no YouTube, acho, hoje, esse show. Cara, fudido. Aí eu lembro disso aí. Aí eu lembro que eu comecei a colecionar livrinho de piada do Aritoledo. Lembro que era presente que as pessoas me dão. Tanto que eu tenho uma coisa, eu podia ter trazido pra mostrar aqui. Eu nunca mostrei em lugar nenhum. O Ari, quando ele tava fazendo a praça, ele levou um livro de piada dele e autografou pra mim. E escreveu na frente, assim. Falei, é pra você fazer o roteiro do seu próximo show. Ah, o vídeo que eu gravei com ele no dia que eu encontrei ele no Ratinho. Eu... Cadê? Tá aqui, ó. Ó. Quero fazer um agradecimento especial pra essa pessoa... Volta aí. Vai lá. Ah, você sabe mexer. Volta aí. Você não voltou. Aqui, quem sabe faz algo... Ô, louco bicho, como que volta aqui nessa... Aqui, aqui. Como que volta? Volta aí. Você tem que vir aqui e voltar, né? Tá. Ô, caralho. O que você foi printar a porra do negócio, vai? Como é que... Aí. Fazer um agradecimento especial pra essa pessoa que me deu tudo o que eu tenho na vida hoje. Se eu tenho alguma coisa na vida hoje, se eu conquistei alguma coisa na vida hoje, foi tudo graças a essa pessoa que tá aqui do meu lado hoje. E eu vou agradecer pessoalmente. Tá magro, hein? Arito Ledo, muito obrigado por me deixar roubar as suas piadas e eu poder usar tantos anos na praça, no meu show, em tudo e você simplesmente falar, use. Muito obrigado. Você fez a minha vida ali. Ah, então, quer dizer, eu ajudei você botar um tijolinho na sua piscina, né? No dia que você foi em casa, pode cagar que a privada foi você que deu. E você aproveitou bem os cinco livros que eu te dei de viada e ainda tem alguma lá que você ainda não contou. Não, ali já foi tudo pra choro aí. Quero fazer um agradecimento. Porra, que legal. Cara, o Arito Ledo, o pessoal mais novo, não tem noção, né, cara? Não faz ideia. Ele ia no Silvio Santos e a gente ficava esperando. A piada do elefante que ele não podia contar. É, você sabe como é que é o elefante? Você diz, dá o marido, dá o contato. Ele contou aqui o final, cara, puta. Eu era criança. É, então, mas eu era criança e meu pai não me contava o final, cara. Sabe como é que come gato com batata? Ele não contou essa aqui? Não, não, né? Porra, era outra. Era? Sabe como é que come gato com batata? Não, não vai contar. Porque você coloca uma batata em cada um aí pra não te arranhar e conta. Que Luísa Mel não nos escute. É. E você conheceu ele nesse show ou você já conhecia? Não, eu conheci ele faz um bom tempo já que eu conheci. É mesmo? Foi dois caras que eu conheci e me emocionei. O Ari e o Falcão. O Falcão Brega? O Falcão Brega. Por quê? Cara, porque o Falcão, eu falo, eu sou o fã número dois do Falcão porque o número um é ele mesmo. Falcão é foda. Eu queria trazer ele aqui muito, cara. Pô, também... Ele não vem? Ele mora em São Paulo. É, então tem que achar o contato dele, né? O Falcão é fodido, cara. O dia que eu conheci o Falcão, chorei, velho. Assim, chorar de criança. Foi um do cara... Chorei mesmo. Eu não sabia que você curtiu o Falcão. Fodido, cara. Falcão é rock and roll. Tem uma música do Falcão que só o nome eu já acho muito foda, assim, velho. Qual que é? É Se Eu Morrer Sem Gozar do Seu Amor, Minha Alma Lhe Persegue de Pau Duro. Esse é o nome da música, velho. Se Eu Morrer... Sem Gozar do Seu Amor, Minha Alma Lhe Persegue de Pau Duro. Cara, o título já é maravilhoso, imagina a música. Muito foda. Tem a música Não Tem Refrão. Como que é? Não tem refrão. Não tem refrão. Não tem refrão. Esse é o refrão da música. Homem é home. Não, é foda. Falcão é foda demais, velho. Quem foi que disse que mulher feia só serve pra peidar em festa? Você podia fazer alguma coisa junto, né, cara? Eu com o Falcão? É. Cara, é muito louco essa vida da gente, né? A gente é fã das pessoas, mas é difícil a gente trabalhar junto, né? Porque cada um tá pra um lado. Por exemplo, você tá fazendo filme agora. Você falou pra mim. Fala dos filmes também. Chamar ele pra fazer uma parada, participação. Sim, já pedi. Qual que é o lance aí do filme? Eu fiz um filme, tá nos cinemas agora até. Agora? É, fiz uma pontinha no filme do Rafael Portugal, com a Cacau Protássico, chama Juntos e Enrolados. Tá nos cinemas. Se você for nos cinemas, em todo o Brasil você consegue assistir. Muito legal. E aí eu gravei um que chama Vovó Ninja, que é com a Glória Pires. Glória Pires, Dada Coelho, a Cleo Pires tá também, direção do Bruno Barreto. Isso é legal fazer cinema, né? Muito legal, cara. E aí foi legal. E aí agora eu vou gravar, em março e abril, um filme que eu vou ser protagonista. O primeiro filme que eu sou protagonista é a direção do Rodrigo César. E o roteiro do Cadu Pereiva. Presuntinho. Ah, é? É. É ele que roteirizou. Qualquer história. A ideia veio da cabeça minha e do Rodrigo, que a gente foi para os Estados Unidos para... Eu fui fazer show e vacinar lá e deu tudo errado. O que que aconteceu, cara? Puta, um monte de coisa. Você foi vacinar lá porque não tinha vacina? Não tinha aqui ainda e eu tive umas férias. Eu fiquei 15 dias no México. Para dar aquele tempo lá? É, a quarentena do México. Mas, cara, vir 15 dias no México é muita coisa, velho. É muita coisa. Muita coisa. O que se faz? Você vai na praia e depois vai na praia? Não, e era uma viagem que a gente não podia pegar a Covid, né? É. Porque a gente ia testar para ir para os Estados Unidos. E aí? Então, tipo assim, foi uma viagem totalmente controlada. Aí fomos para os Estados Unidos... Mas você não pegou Covid? Então, eu não, mas minha mulher pegou um dia antes que ela fez o teste para a gente vir embora. Pua! Deu positivo. Aí ficamos mais 17 dias. Porra! Aí uma viagem que era para ser 25 dias tornou quase 50. Mas você foi vacinado depois? Voltei vacinado, ela também, o Rodrigo também. Foi legal. E a história foi baseada nisso? É, os perrengues que aconteceu. Aí eu falei, a gente falou, né? Falei, pô, isso aqui dá um filme, cara. Falei, pô, muita coisa errada, uma viagem furada. Foi legal, mas foi meio que furada. Porque, porra, imagina você viajar 50 dias quase. É. É muito tempo. É muito tempo viajando. E aí aconteceu muito coisa. Aí, como eu tinha já pego o dinheiro do cachê, tem um amigo nosso que é de lá, o Tiago, eu troquei o dinheiro com ele, ele mandou em reais na minha conta para eu pagar as contas que eu tinha que pagar aqui no Brasil, eu fiquei sem dinheiro lá. Mano, e aí? É, fiquei sem dinheiro, só cartão. Mais de 10 dias no cartão. Imagina o IOF. É. Não, teve muita história. E aí virou um filme. E aí vai gravar agora, março e abril. Como chama? Partiu América. Porra. Partiu a menos. Quem mais? Vai ter eu, vai... Eu não sei ainda quem que vai ter o elenco aí. Então define o elenco, é. Mas a gente chamou... Me chama a fazer uma ponta, cara. Quero participar só e só passar. Você faz um podcast lá. Pode ser. O cara sai para fazer um podcast e fazer um filme. Fala, caralho, eu queria fazer um negócio diferente. Fala, nossa, vou fazer um podcast. Eu tive que ir num podcast. É. Mas vai ter umas participações especiais. Está bem bacana. Está fechando o elenco, tudo. Pô, que legal, cara. É legal. Você escreveu o livro? O livro saiu faz um tempo já. Cara... O que mais você quer fazer? Filme, livro, show, televisão. É o processo das coisas que vão acontecendo. Palestra. Palestra, fiz também já. Faço de vez em quando. É o processo do que vai acontecendo, né? Faço o podcast junto com a Bianca. Que chama? Chama Bora Papiar. O podcast que eu falo junto com ela. É toda terça e quarta. Vai voltar a temporada agora. Toda terça e quarta. Ao vivo? Ao vivo. E o legal do nosso podcast é que ela dá pix. A gente faz pix. Então, toda terça e quarta a gente dá R$500 em prêmios. Como é que funciona? Ela faz um quiz. Chama o quiz do Bora Papiar. Perguntas e respostas. E a pessoa concorre até R$150 com as perguntas. Se ela acertar todas as perguntas, ela ganha R$150 em pix. Cai no outro dia na conta. Tem também o que tem na bolsa da Bianca. Que a gente põe um objeto. Ela põe, eu nem vejo o que ela põe. E a pessoa chuta o que tem na bolsa. Eu disse bolsa, não bolsa, viu? O que tem na bolsa da Bianca. Aí a gente vai dando dica. Primeira dica, cabe na bolsa. É sempre essa. Primeira dica, cabe na bolsa. Aí a pessoa tem que chutar para adivinhar o que tem na bolsa. De vez em quando eu faço um campeonato de piada bosta. Você gosta de piada bosta? De última hora eu gosto. Aí os caras mandam umas piadas, piadoras. Fala uma piada bosta para eu ver o nível da piada bosta. Cara... É piada ruim. Não, piada bosta sim. Como assim? É, vamos lá. Uma piada bosta. O pintinho que nasceu sem cu foi peidar e explodiu. Ah, nesse nível. E aí... Tipo isso. E aí a galera vai mandando. Porque a gente disponibiliza um telefone na hora ali e um WhatsApp. Então é tudo por telefone e áudio do WhatsApp também. Cara, mas é muito divertido, cara. Porra. É muito divertido. A gente passa horas ali fazendo. E aí chama Bora Papiar. E toda segunda ela faz no aplicativo da Taboo. Inclusive daqui a pouco ela vai fazer. Nove da noite. Vou fazer um mexão para sair uns dez daqui. para a tua palavra. Não, não. Vamos depois. Ela chama Taboo o aplicativo. O aplicativo é gratuito. A pessoa pode baixar o aplicativo ali. E ela faz uma live lá. Chama Bora Jogar. Hoje ela faz o Bora Jogar um Jogo Quiz. Que é uma live que ela... É mil reais em prêmios essa live. Mil reais em prêmios. Cinco pessoas ganham até duzentos reais, né? Só que as pessoas têm que acertar as perguntas para ganhar duzentos reais. Não é porque você entrou para participar que você ganha duzentos reais. Tem que acertar as perguntas. Toda terça eu apresento junto com ela. A Taboo, o Quiz da Taboo, que esse dá quinhentos reais. E toda quinta ela faz um outro também lá que chama... Bora que o tempo voa. Mais mil reais em prêmio também. Pô. É. Esse é muito legal porque ela abre a live e fala assim... O que tem na sua sala com a letra P? Aí a pessoa tem um tempo lá para achar o que tem com a letra P, entendeu? Você adivinha a pessoa correndo com o celular, velho? Parece a bruxa de Blair, sabe? Mas ela manda pelo WhatsApp, é isso? Não, no aplicativo. Ah, no próprio aplicativo. No aplicativo. Quando você abre o aplicativo da live... Posso mostrar? Pode. Daqui a pouco. Daqui a pouco ela vai entrar ao vivo. Tá. Nove horas. Dá para você baixar. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Como assim? Assistir aqui o podcast que é no YouTube. Ah, e o outro pelo celular. O aplicativo, ele minimaliza, é ótimo. Ele minimiza. Ele minimiza e fica o áudio rolando também. Entendi. Então, se você estiver assistindo a televisão, você consegue participar com ela lá e aqui. Então, você consegue baixar o aplicativo. Tá bom. Tem para Android e tem para o... Para o iOS. O iOS também. Eu sempre falo... Erro o nome. Eu falo Apple. E não é Apple, né? É iOS. Falar Apple o pessoal entende. Tem os dois. Só colocar. Tá bom. T-A-B-O-O-M. Tá bom. De boom. De explosão. Tem piada de tecnologia? Aí o pessoal pediu umas coisas ou não? Tem. Piada de tecnologia. Chegou um superchat aqui. Manda, manda. De 500? Não, não é de 500. Mas eu mandei aí para o seu iOS. Manda, manda aqui. Manda aqui. O... Tecnologia? É. O cara está no quarto... Décimo quarto andada do apartamento comendo a mulher do cara. O cara chega em casa. Aí a mulher... O cara fala... Puta que pariu. O que eu faço agora? Não sei nem para onde eu correr. Ela falou assim... Finge que você é um robô. Aí ele fica no canto do quarto assim fingindo que é um robô. É uma marioneta. Que porra é essa? Ela fala... Você lembra que eu falei que você viaja muito? Que você que não sei o quê? E eu sinto falta de ter alguém. Então para não te trair eu comprei esse robô, meu amor. Que é um robô que satisfaz os desejos sexuais das pessoas. Eu comprei esse robô. Aí eu deixo ele aqui. Que quando você sai, se eu quiser satisfazer meus desejos sexuais, eu satisfaço com esse robô. Ela falou assim... Ele falou assim... Ah, é. Falei, é. Bacana. Bacana. A mulher foi tomar banho e ele... Essa porra satisfaz o desejo sexual. Vou ver se ele dá o cu para mim. Faz tempo que eu não como um cu mesmo. Foi rudeando o robô e o cara aqui não roubou, né? Ele virou o robô. Deu uma dedada. Deu uma cuspida. A hora que ele foi botar o cara... Sistema travado. Sistema travado. Sistema travado. O cara falou... Porra, essa merda não funciona. Vou jogar pela janela mesmo. Sistema reiniciado. Tente de novo. Tente de novo. Tente de novo. É uma merda, mas... O pessoal está pedindo aqui para você contar a piada da mulher com o corpo de violão. Mulher com... Porra, essa é pesada. É pesada? É. Outra. Essa é pesada. Lembrou a da Ananzinha, não? Não. Não? Então... Eu não lembro. Ah, não. Não? Não, não lembrei, cara. Não? Tem aqui... O pessoal está pedindo para você contar o dia da festa do Carlos Alberto. Ah, não. O Carlos Alberto, primeiro ano que ele fez uma festa que eu fui, ele fazia uma festa na hora de ano na casa dele, e aí ele servia um jantar para todo mundo, um prato bonito, aquele talher de prata bonito, jantazão fudido, primeiro ano. Segundo ano foi espeto, copo de plástico, garrafa, prato de plástico, garrafa e colher de plástico. Eu fui ao Carlos Alberto perguntar um negócio. O pessoal te roubou ano passado. Levantou o teu talher e ia embora, tuas coisas boas. Ele, porra, pior que sim. Eu saquei na hora. Falei, porra... E aí, cadê o superchat do cara? Manda, manda aí. Eu mandei no... Pode mandar aqui. Pode ler, pode ler, que eu vou ao banheiro fazer um xixizão. Você lê? Eu lê. Eu preciso, cara. Você quer? Ficou bebendo aí, ó. É o seguinte, ó. A Drive Social Segurança Colaborativa. Somos um app de segurança colaborativa, made in Ceará, que conquistou motoristas de app em todo o Brasil, assim como o Matheus Ceará. O Drive Social oferece sem custo, localização em tempo real, câmera secreta, botão de pânico e muitos outros recursos. Baixe já e crie o seu grupo de segurança. Manda pra mim esse inscrito aqui no WhatsApp. Eu mando, mando. Deixa eu copiar e mandar. Ele mandou de quanto? 15 mil pra ter um texto desse aí? Não. Peraí que eu vou mandar. Enquanto isso, deixa eu ver se eu acho alguma outra piada aqui pra você ir contando. O pessoal tá pedindo já. Essas daqui já foram, gente. Oito infinito. O pessoal tá meio atrasado aí. Deixa eu achar aqui, ó. Eles pediram pra você contar a piada da avó. Da avó? Ou de vó. De vó eu contei aquela ali dos... Ah, então vai. Peraí só um pouquinho. Qual que é o superchat aí pra gente fazer? Ah, é um textão. Ele vai mandar aqui pra mim. Ah, é? Mas ele não falou o valor que o cara mandou. Ah, não. Foi o valor normal. É, o valor normal de... Mas qual que é o site do cara? É, o nome da empresa é Drive Social Segurança Colaborativa. Drive Social Segurança Colaborativa. Colaborativa. Beleza. Então, no dia que vovô e vovó foram completar 50 anos de casado. 50 anos. Bodo de diamante, né? Ah, não manja. É, sei. E aí, vovô quis fazer uma surpresa e levar a vovó no mesmo motel que eles foram na Lua de Mel. Aí ele pegou o mesmo quarto. Chegou lá. Vovó. Olha aí, coisa mais linda. Você me trouxe no mesmo quarto. Pois é, meu amor. Isso aqui é meu amor por você. Você é inesquecível. Tudo você faz parte da minha vida. Ela falou assim, podemos pedir a mesma coisa que a gente pediu naquela noite? Pode pedir, meu amor. Pediram um caldo de ervilha. Os dois se beijando, já quente, né? Pelado ali. Chegou o caldo de ervilha. Ela sentou numa ponta da mesa para tomar. Ele sentou na outra ponta da mesa para tomar. Daqui a pouco ela antenou. Sabe que eu estou tão feliz hoje. Eu estou me sentindo tão realizada. Tu me trouxe no mesmo quarto. Tu me trouxe no mesmo motel. Estou comendo a mesma sopa que eu comi naquele dia. Isso está fazendo tão bem para mim que eu estou sentindo um calor no corpo tão diferente. Ele falou, também está com os peitos dentro do prato de sopa. Ah, merda, né? Cadê eu que vou falar? É o Vilela que vai falar do cara, né? O quê? Isso aí, Edu. Ah, ele já falou aqui, né? É, eu já fiz a... Ah, é você que fala? É, eu já fiz, mas... Não, eu não vou falar, né? Não mandou 500. Então, manda. Manda aí, Lenny. O que mais? Deixa eu ver o que tem mais aqui. O pessoal está mandando um monte de repetida, galera. Já leu a do 8 Infinito. Eles estão pedindo toda hora. Olha, a Bianca entrou. A do tapete você vai contar no final, né? É. Já pediram de novo aí, tapete. É. Aí tem a piada do bate mais forte. Essa piada é boa. Vou contar já. Olha como é que funciona, ó. Ah, tá. Vou mostrar aqui. É aqui, assim, né? É. Ó. Aqui é o app, né? Tá bom. Aí você clica. Olha lá, tá bom. Aí abre as lives da Trenca, né? No caso, a que está acontecendo agora ao vivo é o da Bianca, olha lá. Você clica. E já está na live, ó. Entendeu? Essa é a mulher que eu casei, olha aí, ó. Sejam todos, 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 todos. E ela não fazia nada, você aqui? Ela era da área artística? Ela sempre quis fazer, mas logicamente fazia em menores, né? Ah, tá. Números. Aí eu comecei a trazer ela junto, fazer coisas junto com ela. A pandemia, cara, foi muito bom. Melhorou até nosso casamento, assim. É mesmo? Ah. Tem muito casamento, terminou e outros melhoraram. Ela faz essa live aqui, ela tá vendo, ó. Qual é o quiz agora? Aí tem as enquetes. Tipo assim, é só uma pergunta, ó. É a sua primeira vez no Bora Jogar um jogo quiz? Ah, tá. Sim ou não, tá? E depois, quando ela começa com as perguntas... Eu preciso dizer pra vocês que toda segunda-feira, nove da noite, eu tô aqui na... Fala bem, né? Fala bem, cara. Fala bem. E aí, toda segunda-feira, é essa live. Aí, de terça, eu faço uma junto com ela. Que é um quiz. Aí, eu vou zoando, né? Eu vou zoando, tá? E de quinta, ela faz o Bora Que O Tempo Voa. Porra. Eu tô falando que ela tá falando a mesma coisa. É. Então, é bem legal. E aqui, hoje, ela vai dar mil reais em prêmios aqui. Mil reais em prêmios. Se acertarem todas as perguntas, né? São cinco pessoas. Quanto é que a gente vai dar de prêmio hoje aqui? Um abraço? Ah, acho que isso é uma caixa de chuva. Eu falamos da camiseta, né? Ah, tá vendendo camiseta? Camisetas Inteligência Limitada. Eu não ganho uma dessa? Ganha que número seu? G. 2G? 1G. 1G? 1G. Porra. Gzinho. Fácil. Ó, essa camisa do Matheus Será aqui é da Bua. É mesmo? Sabe a Bua? Sei. Conhece a Bua, loja de roupa? Lembro, conheço, conheço. Eles, não parecem as camisetas da minha de chão? É. Eles saíram com a linha, eu falei, cara, eu posso usar. Ah, não fizeram pra você, então? Não, mas parece, né? Tem total a ver. Total a ver. Eu tô usando o cara, falando... Eles não patrocina, assim, não, eu troco em roupa, mas... Entendi. É que eu achei legal, entendeu? Eu vi a da inteligência. É. Às vezes, se fizer uma diferenciada... Daqui é da loja, né? Os links estão na descrição e tem embaixo... No próprio YouTube já tem todas as estampinhas. Você clica, vai direto lá pra loja. Exatamente. Loja. Loja. Chama loja. É? Você que fez? Não. É uma parceria aí, né? O pessoal que fez. São quatro estampas. Tem moletom, né? Camisa baby look e tudo mais. Baby look! A do bate mais forte é o seguinte. O cara namorando foi uma fanha. Ele tava no quarto com ela, assim... Pá, com medo de quarto, deu um tapinha na bunda. Puxa lá. Ai, bate mais forte. Aí ele pegou e deu um tapinha mais forte. Puxa lá. Ai, bate mais forte. Aí ele levantou a mão e deu com força. Pá, ela... Ai! E mais forte. O cara deu uns três passos pra trás. Foi no Rastach Tasterugue do Street Fight. Rastach Tasterugue! Pá, deu na quina do rim dela, perdeu a fala. Ai! Ela não conseguia falar. Ela foi no canto do quarto, pegou um papel, uma caneta, escreveu um negócio. Na hora que o cara leu, ele chorou. Tava escrito bate mais fode. Fode. E você vê como os caras pedem a piada com um tema, né? O nome da piada. Eu fico impressionado com isso aí, cara. Mas você vê, né? O cara... Você acha que os caras contam depois as suas piadas no churrasco e tal? Conta, conta. Eu percebo por essas tiragens de voz, né? No TikTok. O pessoal, pra ter um tempo de tirar um áudio e dublar... E decorar e dublar, fazendo o tempo certinho, né, cara? É legalzinho. Eu acho legal pra caramba isso aí. Acho legal pra caramba. Legal pra caramba. Você tem TikTok? Eu tenho. Tenho TikTok. O que você faz lá? Tem o Kawaii. Põe o corte de piadas, põe o corte de entrevistas assim. Mas você tem piada curtinha assim, que cabe no TikTok? Um minuto, né? É, piada. Faz uma piada. Ah, por exemplo, essa piada do transplante de beijo. Eu contei ela aqui. Dá pra editar ela e deixa ela por um minuto. Você tem uma piada mais curta? Qual é a sua piada mais curta? Você nunca fez isso. Piada curta? É. Piada rápida? Cara. É que, tipo assim, tem, mas é que agora pra lembrar uma rapidinha assim, é um... Vai vendo aí, Lenis. Ó, tem uma... O pessoal pediu pra você computar. Aquela do papagaio. Aquela. Aquela do papagaio. Conta aquela do papagaio. Aquela. É um monte. Mas o papagaio... O cara ia viajar pra trabalhar. Toda vez que ele voltava, a conta de telefone dele, caríssima. Ele voltava, a conta de telefone, caríssima. Ele pegou, botou uma câmera em casa pra tentar entender o que é que tava acontecendo. Quando ele foi assistir o vídeo, quando o cara ia viajar, o papagaio descia, pegava o telefone, discava o número, ficava ligando pros outros, passando o trote, o papagaio. Aí ele chegou no papagaio e falou, ó, eu vou viajar. Se você ligar de novo pra alguém, eu vou pegar você e vou pregar você com as asas abertas na frente do telefone só pra você ficar passando raiva. O papagaio ficou bem quieto, falou nada. O cara foi viajar, voltou, conta a cara de novo. Ele foi lá e pregou o papagaio na frente do telefone e foi viajar. Deu um dia, mais ou menos, que o papagaio tava ali, começou a prestar atenção que tinha que tinha em volta, ele olhou, tinha uma imagem de Jesus na cruz. Aí ele olhou e falou, psiu, ô, Jesus. Aí Jesus, pois não, meu filho. Quanto tempo você tá aí? Eu falei, estou aqui há mais de dois mil anos. Caramba, pra onde você ligou, cara? É bonitinha, né? Bonitinha, bonitinha, bonitinha. De padre, ele deve ter bastante. Essa pode ser ele, padre tem, pô. Padre, uma vez eu fui me confessar, cheguei pra me confessar. Aí o padre perguntou, o que é que você veio contar, Matheus? Ele falou, muita coisa, padre. Vai ficar bastante tempo? Eu falei, vou. Ele falou, então você pode ficar no meu lugar? Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu preciso cagar. Eu falei, porra, padre, cagar? Nem sabia que padre cagava. Ele falou, não, é sério, eu preciso cagar. Eu falei, mas eu falo o quê pras pessoas? Ele falou, não, se a pessoa chegar a falar o pecado dela, você pega o livro de penitência, procura o livro de penitência e dá a penitência pra ela. Eu falei, simples assim? Ele falou, é, então vai cagar. Ele foi cagar. Aí quem foi cagar, chegou um menino, padre. Ele falou, meu filho, eu pequei. Eu falei, o que é que você fez, meu filho? Ele falou, eu dei o cu. Eu falei, minha mãe do céu. Peguei o livro de penitência e comecei, dá o cu, dá o cu, dá o cu, dá o cu. Pode dar o cu sossegado, galera. Não tem no livro de penitência. Não tem? Não tem. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou dar pra esse menino que dá o cu? Nisso passou o coroinha atrás de mim. Eu falei, coroinha, o que é que o padre dá pra quem dá o cu? Ele falou, pra mim, ele dá uma coca e dois pastões. Cara, tem uma piada muito antiga que eu ouvi uma vez, que era do cobrador, que conta pro cara que a freira, não sei que hora, atrás da igreja dava... Ah, sim, faz tempo que eu conto isso aí. Essa é boa, não é? É boa. Mas essa é boa quando o cara dá plateia e o cara fala a profissão dele pra mim. Ah, é? Como assim, por exemplo? Por exemplo, ô Vilela, tudo bem? Você trabalha com o quê? Eu trabalho com... Sou ator. Tá bom, ator. Então eu disse que tinha um ator sentado no ônibus e aí do lado dele chegou um hippie, sentou o hippie do lado do ônibus. Aí os dois estão sentados, entrou uma freira. Aí o hippie levantou e falou pra freira, e aí, freira, quero te comer. A freira fez o sinal do que a Cruz saiu. Na hora que sentou, o ator falou pra ele, ó, quer comer essa freira aí? Falei, pô, o que eu mais quero? Então eu falo o seguinte, toda sexta-feira, meia-noite, ela tá fazendo oração pra alma dos mortos lá no cemitério. Você chega lá vestido de padre e fala que você é padre, talvez você come ela. Aí o hippie, pô, valeu aí, ator. Valeu, hein? Sexta-feira, meia-noite, entra o hippie vestido de padre no cemitério. A freira ajoelhada, ele, e aí, freira? Vim comer você. A freira, o que é isso? Eu não posso. Mas o cozinho eu dou. Aí ele foi lá, levantou a roupa da freira, levantou a roupa dele, socou o pau no cu da freira. Aí era pouco que ele tá ali, os dois ali, trabalhando gostoso. Daí era pouco que ele fala, que se foda. Tirou a roupa e falou, haha, freira, te peguei. Eu não sou padre nada, sou o hippie do ônibus. A freira tirou a roupa e falou, haha, eu te peguei, não sou freira nada, eu sou o ator do ônibus. Cara, isso pra foder alguém da plateia. Eu conheci isso com o cobrador. É que é só o cobrador. Muito boa, cara. Mas pra foder alguém da plateia, é um peido, é muito bom isso. Porra, é muito boa, muito boa. Você faz muito interação e usa os caras na piada? Como que é que você faz? É, porque você sabe, o show se torna um universo ali, né? E como eu faço ele, 90% do meu show hoje, mais até, é a interação com a plateia. O cara que ri muito, a mina que é... Não, eu converso mesmo. A pessoa tem um microfone na mão, né? O quê? Fica alguém com microfone? É, fica alguém com microfone. Quando a pessoa vai pedir piada pra mim, a pessoa vai com o meu... E aí, como é que é o seu nome? Ah, Vilela. Você trabalha com o quê? Sou ator. Ah, entendi. Mas você mora onde? Mora em tal lugar. Então, tipo assim, tem uma conversa. Então, isso cria muito material pra você usar ali, naquele momento. Que aí tá fresco na memória de todo mundo, tudo. Total, total. E vai fazendo as ligações entre um cara e o outro e tal. Isso, tipo isso aí. E aí, Lênis? Tem uma aqui do caminhoneiro. Caminhoneiro? É, do caminhoneiro. A piada do caminhoneiro. Ou de caminhoneiro, né? Ah, não é uma específica. O caminhoneiro é o seguinte. Existe um caminhoneiro, o Joãozão. Ele só dava carona. Ele tinha um tema que ele falava. Meu nome é Joãozão. Essa é a minha buléia do meu caminhão. Entrou aqui dentro, tem que me dar o botão. Aí, ele falava isso. Alguém pedia carona. Ele dava carona. Entrou, ele falou. Meu nome é Joãozão. Esse aqui é meu caminhão. Entrou na minha buléia, tem que me dar o botão. Aí, a pessoa dava. Ia perder a carona. Aí, um dia, ele tava voltando de viagem. Manhãzinha cedo. Passando em frente o... O sambódromo. Quarta-feira de cinzas. Ele viu uma freira. A freira deu com a mão. Ele falou, não, freira. Não, freira. É quarta de cinza. A freira deu com a mão. Ele encostou. Ela entrou. Ele andou uns 10 minutos. Ele falou, freira, eu preciso te falar um negócio. Ela o que é? Ele falou, meu nome é Joãozão. Esse aqui é meu caminhão. Entrou na minha buléia, tem que me dar o botão. Ela, tudo bem. Eu dou. Começou, deu tudo. Gozou. Aí, deu arrependimento nele. Ele, olha, freira. Eu quero pedir desculpa pra você. Que eu estou me sentindo mal. Ela falou, não faz mal. Meu nome é Juvenal. Sou homossexual. E essa aqui é minha fantasia de carnaval. É foda, né? É foda, é muito foda. É foda. É foda. Tem mais? Tem mais. Tem mais uma aqui. Eu acho que agora acabou, mas essa é a última. Conta a piada da boca do gato. Eita. Boca do gato? Boca do gato, é. Foi o Oscar Aves de Barros que pediu. Conta a da boca do gato. Da boca do gato? Caralho. A pessoa que mandou, eu dei mais detalhes aí, né? É, dei mais detalhes. Por favor, manda aí, manda aí. Mais alguma coisa. Eu lembro de alguma piada que você contou da boca do gato. Não sei se é a boca do gato. Caramba. E agora, hein? Boca do gato, eu não lembro, não. E a do papagaio e o frango congelado? Isso o cara inventou agora. Não. O papagaio tinha mania de comer as galinhas do galinheiro. E aí começou a nascer um monte de pintinho com um bico de papagaio e verdinho. Aí o cara falou no papagaio. Ele falou, se eu pegar você comendo minhas galinhas aqui do galinheiro, eu vou jogar você dentro do freezer. Aí o papagaio falou, tá bom. O cara virou as costas, ele tá na galinha. O cara pegou e jogou o papagaio dentro do freezer e deixou ele o dia inteiro, cara. A hora que ele abriu o freezer, o papagaio é suado, cara. Suado, suado. Aí o cara falou, o que é isso, pô? Você não congelou? Ele falou, pensa que é fácil comer um cu congelado. Ah, de piada do Carlos Alberto. Teve alguma que você percebeu que ele riu mais, que ele não tava esperando? Você lembra se... Teve uma que eu contei que ele riu pra caramba, cara. Mas pra caramba no programa de parar, assim. Que é do cara que foi trabalhar em Manaus, uma obra em Manaus. E uma semana depois foi com vontade de comer alguém. Aí ele chegou pro cara que era o chefe dele. Ah, eu queria comer alguém. Então, cara, toda sexta-noite aqui na beira do Rio tem um jumento. O cara falou, não, jumento não. Não, pô, jumento é um bicho que comeu jumento, é maluco, não sei o quê. Aí deu duas semanas, três semanas. Na quarta semana eu tava sentindo o cheiro do jumento já, né? Querendo comer o jumento. Aí não falou nada pra ninguém. Sexta-feira ele encostou na beira do Rio, o jumentão lá. Pela fila de homens. Ele pensou, pô, esse jumento sofre, hein? Na hora que ele chegou na vez dele, ele já abaixou a bermuda e socou o pau no jumento. Pau, o jumento. Ah, o dono do jumento. O que que é isso, rapaz? Tu é doido? Fale, não é pra comer o jumento. Fale, não, o jumento é pra atravessar a ponte, a puta lá do outro lado. Essa daí ele riu para um caralho, essa piada. Mas aí você não pode falar, pô. Você pode falar. Eu tô abaixando o teu movimento. É, eu não tô achando que tá com problema aqui, é você abaixando. É. Você fala, vou comer. Não, aí eu mudo. Como você muda? Eu falo, não, aí ele foi lá, aí chegou, encostou no jumento. Na hora que ele chegou e tem o jumento. O cara falou, tu é doido? Tá fazendo isso com o jumento, né? Entendi. Aí você conta a história como seria normal, né? Entendi. Como é aqui, dá pra vacalhar. Aqui pode, aqui pode falar. Ela explicou? Não, não explicou, mas chegou mais uma aqui. É, é, da Folhinha Verde. Puta, essa piada é magnífica. Porra, Folhinha Verde eu não conheço. O cara, doido pra comer, a namorada dele falou, vamos transar, não sei o que. A mulher dele falou, meu amor, eu não vou transar, porque nós vamos casar virgem. Mas quando eu casar, eu prometo que eu faço de tudo. Eu faço até Folhinha Verde. Aí ele falou, porra, Folhinha Verde, deve ser foda. Pô, mas eu preciso saber, vai que é ruim. Aí ele perguntou pra mãe dele, mãe, a senhora sabe o que é Folhinha Verde? Que isso, meu filho? Nunca mais diga isso dentro de casa. Pelo amor de Deus, o que é isso? Você vim com uma bacharia dessa? Ele, tá, porra. Aí ele foi na zona, contratou uma puta, falou, você faz Folhinha Verde? Ela falou, você tá achando o quê? Eu sou puta, mas eu tenho dignidade. Cara. Sou puta, mas eu tenho dignidade. Folhinha Verde não se pede. Não é assim, não. Então, devolveu o dinheiro pra ele e foi embora. Aí ele falou, ah, não, essa mãe é pra casar mesmo. Folhinha Verde, pô. Pô, curioso. Aí ele marcou o casamento pra um mês depois. Só pra ter a Folhinha Verde. Aí ele entrar na Ignal de beijar, mas vai ter Folhinha Verde. Já falou, agora dá pra fazer Folhinha Verde. Recepção de noivo, caralho. Ele colocou ela dentro do carro, saiu acelerando. Pra ir fazer essa porra da Folhinha Verde. Na hora que ele acelerou na curva, o carro capotou. A noiva morreu. Porra. Sabe a conclusão? Não. Ele não ficou sabendo o que era Folhinha Verde. Nem eu, nem tu e nem o cara que pediu agora. O filho da porra. Porra, velho. Por essa você não esperava, né, velho? Essa é essa. Folhinha Verde. Eu fiz isso na praça. É mesmo? Eu fiquei tipo meio... Ficou enrolando, enrolando. Aí o cara foi, Carlos Alberto. Falei, Carlos Alberto, sabe o que é o pior? Quando a mulher morreu, ela não ficou sabendo. Nem eu e nem tu agora. A reação do Efe. E acaba o quadro. Se você assistir, ele faz... E acaba o quadro de toda pessoa. E o Carlos Alberto não quer escutar a piada antes mesmo. Ele quer escutar na hora? Nem precisa também, né? É? Nem precisa. Começou isso com o Gogó. É. O Gogó que começou isso. Deve contar a piada na hora. Caralho, minha cabeça coçou agora. Deve contar a piada na hora. Fazer o transplante aí, cara. Te indicar o cara a fazer o transplante aí. Eu tô pra fazer com aquele cara lá de Barueri. Faz com o Stanley. Stanley que fez o meu. Stanley Ipkis? Ah, mas ele é de Barueri. É o mesmo cara. É, eu não sei o sobrenome dele. Qual é? Stanley Bitá. Não, não. É outro cara. Tá. E aí eu... Ele não sabe. Começou isso com o Gogó. Aí ele meio que acostumou. E aí eu fiquei um ano mandando as piadas. E aí no final do ano ele chegou e falou. Ah, pode contar direto também que eu quero rir na hora. O Cris Pereira já entrou assim. Ah, é? Já entrou. Acho que fez uma, duas semanas só. Ele falou. Não, eu quero rir na hora com você. Ele falou assim. Quero rir na hora. Pro Carlos Roberto é melhor, né, cara? Não saber o que vai esperar. E se confia, né? Então faz. E você não depende da interação dele, né? O que sair você se adapta, né? É, não dependam, mas a interação dele é muito importante. Porque é onde sai coisa nova ali. Às vezes eu tô contando um negócio, ele comenta um negócio, aí eu lembro... Porque o que eu faço com ele é o que a gente tá fazendo aqui agora, entendeu? Entendi. Aí eu lembro um negócio, falei. Putz, espera aí, Casalberto. Deixa eu te contar um negócio. Aí conta e volta. Você abre outro e volta. Aí volta ali onde eu tava. Caramba. Que isso é uma coisa que o show me deu, né? De eu estar contando uma piada, aí eu lembro o outro, aí eu conto e volta. E a galera acha que você vai esquecer e depois você volta onde você parou. É. Por isso que eu não gosto de beber antes de fazer show. Não dá, né, cara? Porque perde essa linha de raciocínio, hein? Fumar maconha você não fuma, né? Não, não. Você sabe que uma vez eu fui fazer show com o Thiago Ventura, eu voltei sem camisa pra casa. Por quê? Porque eu fui fazer o show com uma camisa de seda. Ventura fuma maconha? Que estranho, né, cara? Eu não sei. Ele, o Nando, a turminha e a maconha. Esse dia eu vi uma piada do Padilho, eu ri muito, cara, dele falando de como é ter amigo maconheiro, você viu? Que foi o que tem hora que do nada os caras parecem que vai... Cara, é muito engraçado. Põe ver o Instagram do Padilho. É engraçado pra caralho. É engraçado pra caralho. Do nada parece que os caras começam a ter um AVC. É engraçado pra caralho. Você é maconheiro, Leni? Não, não. Já experimentou? Já experimentei. E não curtiu. Não curtiu. É igual o da Ucu, né? Não sei. Né? Ah, vá. Não, quando você era criança, a brincadeira de troca-troca você fez? Pô, eu era muito... Já gaguejou, né? Caseiro, assim. Eu não saía quase muito pra rua e tal. Entendi. Eu fazia troca-troca. Na minha vez da bunda, eu jogava areia pra ralar o pinto das peças. Aí o cara é esperto, hein? Jogava areia, aí começava a ralar e eles não botavam. Você fez show em Portugal? Não. Pô, ia ser engraçado, né? Quero fazer show em Portugal. Eu só fiz até hoje fora do Brasil, nos Estados Unidos. Fiz Boston, fiz Danbury. Orlando? Orlando fiz também. Fiz Peabody. Não sei onde fica. Peabody é do lado de Boston. Ah, é? É. Boston tem uma comunidade brasileira enorme lá, né, cara? Tem. Framingham. Fiz também Framingham. Do lado de Nova York lá. Newark. Newark. Exatamente. Newark. Newark, né? Newark. 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 Que mais? Muito brasileiro, né? Que daqui a pouco a gente vai pra piada final do tapete aí, hein? E eu preciso cagar. Pediram pra... Quer agora? Ou dá pra segurar? Não, dá pra segurar. É o tapete. Pediram do saquinho de chá. Saquinho de chá não dá pra fazer aqui. Porque precisa de... Tá em pé. Ah, tá. Entendeu? Precisa estar em pé. Ela é gestual. Dá pra levantar o microfone aqui, qualquer coisa. Não, mas não dá mesmo. Preciso agachar. Ah, tá, tá, tá. O cara mandou uma outra aqui, só que ele apagou. E eu ia fazer a pergunta agora e ele apagou tudo. Não, tranquilo. É. É aquela do Maomé. Eita. Não é do Maomé. É o seguinte. Olha como é que eu lembrei dessa piada aí. Uma vez eu peguei um voo pra Manaus e sentou uma moça do meu lado, a coisa mais linda do mundo da moça. Eu falei, vou puxar assunto com essa moça. Ela falou, tudo bem? Ela, tudo bem. Tudo ótimo. É, legal. Ela falou, legal. Bacana. Vai pra Manaus? Sim. Trabalho lá. Faço alguns trabalhos lá. Pesquisa. Falei, você pesquisa o quê? Ela falou, eu pesquiso sobre o tamanho do pênis do homem e a grossura também. Falei, caramba. Interessante. Ela falou, é interessante. Muito interessante. Eu falei, qual que é o homem que tem o maior pênis do mundo, assim? Ela falou, o africano. Os africanos têm o maior pênis. Falei, interessante. Eu falei, qual que são os caras que têm o pênis mais grosso? Ela falou, os indígenas. Por isso que eu venho sempre pra Manaus. Eu falei, ah, interessante. Interessantíssimo. Ela falou, você tá conversando comigo, tão simpático, perguntando sobre mim. E eu, idiota. Nem seu nome perguntei. Qual que é seu nome? Eu falei, Caleb Patachó. A rola. Maior e mais grosso. Mas se fosse pra descrever sua rola, o Matheus Serasa, você descreveria como, cara? Desprezo. Desprezo? Desprezo. Mas ela é a rola bonita? Não. Desprezível. É? Feia. Feia e... Não, o pau não é bonito, né? Não é. Não, o pau não é bonito. Você é torto, você é torto. Pra esquerda. Pra esquerda também. Mas não é bonito, o pau não é bonito. Nunca é bonito. Nunca é bonito. Não é que não é chuchá. Tem chuchota bonita. Tem chuchota... Mas você vê que coisa. Por que que mulher... Mas eu acho que Deus fez o pau feio. Por quê? E cabeludo. Porque se feio e cabeludo a mulher chupa, se fosse bonito e apresentava, a mulher ia querer machigar e engolir. Aí não dá certo. É, faz sentido, faz sentido. Entendeu? Mas você fica olhando os pincelos dos outros quando você vai mijar? Você dá uma... Ah, dá uma pescada, né? Uma ferida? Como é que chama o... É o... Quando você vai mijar, você dá uma cuspida antes? Ah, sim. É, porque é a da água na boca verrola, né? O cara jogou... O cara jogou a isso que eu... Olha, eles queriam me pegar. Caí, caí facinho nessa. Agora você foi... Eu só olho, mas tem gente que dá água na boca, não é não? Tapete? Tapete? Mas antes tem alguma de rola grande? Tem piada de rola grande? Rola imensa? Rola... Tem! O cara tinha uma rola gigante, gigante, gigante. Ele não usava cueca. Não usava cueca. E aí ele queria namorar. E aí a namorada falou assim, ó... Eu vou levar você pra conhecer meus pais. Mas, por favor, bota uma cueca. Porque se não essa sua rola fica balançando, não vai ser legal a minha mãe ver. Falei, tá bom. Aí ele foi lá, comprou três metros de pano. Com dois metros de pano ele fez duas cuecas. Sobrou um metro de pano lá pra fazer mais uma cueca. Aí ele botou a cueca, botou uma bermuda, tudo. Bateu na casa dela. Ela abriu... Oi, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Ele tem uma surpresa pra você. Ela o quê? Ele, olha só, abaixou as calças. Olha que ele abaixou as calças, aquela piroca enorme. A mãe dela tava atrás. Minha nossa! Que coisa enorme! Ele falou, você precisa ver, tem mais um metro lá em casa ainda. Achou que tava falando da cueca. E agora pra piada do tapete é bom a gente falar. Agora é hora de você curtir o vídeo e você não curtiu. Pô, curte esse podcast que tá, pô, tá muito engraçado. Se inscreve e torna-se membro, né? Exatamente. E vamos deixar o link pro canal do Matheus na descrição. Na descrição. Beleza? Isso, se inscreve lá no canal nosso. A gente dá pics lá toda semana, terça e quarta. Você pode assistir lá. É muito bacana os pics que a gente faz. Segue a gente nas redes sociais lá, Matheus Ceará. Fazendo shows, né? A Bianca também. Bianca Ucampos. É o Instagram dela. Shows também, tô sempre no Brasil com shows. E segundas, então, lembrando, ela faz essa live na Tabum. Saindo daqui agora da live, vai até as nove. Vai até as dez lá. Então, baixa aí seu app da Tabum. Olha eu fazendo um puta mexer. Baixa aí seu app da Tabum. E é gratuito. Ela tá lá fazendo a live. Nesse exato momento. Vai até as nove da noite. Até as dez da noite. Então, você consegue pegar o finalzinho lá. Pra você, quem sabe, ganha duzentão. Boa. Toda segunda tem live lá também. Segunda, terça e quinta na Tabum. A gente tá fazendo essa live. É muito bacana, Vilela. É engraçado, cara. Eu gosto de fazer. Porque, pô... Ah, uma coisa que eu faço no programa também. Nesse nosso. Eu pago conta de luz atrasada. É mesmo? É. Tem um momento que eu abro lá e falo. Quem mandar a primeira conta de luz atrasada até 150 reais, eu pago a luz aqui agora. Pô, bicho. Tem cara que manda três contas atrasadas de 30 reais. Putz. É foda. E aí, tipo... Aí você vai lá e paga as três contas do cara. Entendeu? É muito bacana. Muito bacana. Salvou a vida do cara. Salva. É muito bacana. E o público que assiste também é muito participativo. Esse dia tinha uma moça também que tinha uma filha deficiente. E aí ela precisava de fralda. A gente conseguiu as fraldas para ela participar do jogo, conseguir as fraldas. Mas teve outro cara que mandou, que estava assistindo a live, que mandou também. Os caras entram, quer dar pinde. Pô, tem uma empresa de rede aí. Queria dar umas redes para o seu público. Sabe? Aí você vai... É da hora, né? Você vai aumentando a possibilidade de prêmios para os caras ali. É legal. É muito bacana. Siga a gente lá. O Facebook é Matheus Ceará. YouTube Matheus Ceará também. Se inscreve no canal, Instagram e tudo mais. Fechou. Piada do tapete. Tapete. Para finalizar. Curte aí. E muito legal ter vindo aqui. Pô. Muito legal ter vindo aqui. Muito bacana. É de casa, né? Muito bacana. Fazer de tempos em tempos, você vem aí. Pô, eu vim no primeiro que você fez, cara. Que eu dei entrevista para você aqui na sala. É verdade, cara. Que era o... Era o Manual de Introdução e Introdução. Manual de Introdução e Introdução. Muito tempo para trás. Esse eu fiz com você. Que doido, né, cara? A gente se conhece há muito tempo. Há muito tempo. Quanto tempo? Faz uns 10 anos, né? Faz mais. Eu comecei em 2009. Vamos ver quando foi esse vídeo? Ah, é. Dá para ver. Dá para ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Manual da Introdução. É. Vou colocar aqui, ó. Manual, Bilela, Matheus, Ceará. Sete anos. Faz sete anos? Sete anos. Caramba. Verão dos Infernos. Está com 252 mil visualizações. Você falava do House, né? Cara, foi muito engraçado. Olha, cara. Você é novinho, velho. Mano. Eu já fui novo, né? Deixa eu ver. E você? Como é que dá play aqui? Aí, abriu. Deixa eu ver. Cadê? Apareceu você aí? Aqui está aparecendo o Maurício Maniera. Nossa. De óculos. É. Olha só, velho. Você é gordão. Para a Vilela. Deixa eu até aumentar o volume. É. A voz é... Um dos motivos porque eu fiz a bariátrica. O quê? Porque eu estava com gordura... Desculpa. Um dos motivos que eu fiz a bariátrica. Eu estava com gordura aqui dentro e estava fazendo assim da minha voz. Escuta isso, ó. Sentei embaixo do coqueiro. Aquele silêncio você escuta. Nossa, outra voz. Eu fui ver a água de coco fermento dentro do coco. Eu estava num hotel de madrugada. Eu dormindo e escutei batendo na porta. A hora que eu abri a porta era um peixe pedindo um copo d'água. Pelo amor de Deus. Porque lá é quente demais. Eu estava no centro da cidade. Antônio, no centro da cidade. Olha a minha voz. Eu falava desse jeito assim, ó. É que eu estava pressionado de gordura no... Que doideira. Você ia morrer, né? Muito provavelmente. Se você tirou assim naquela pegada. Muito provavelmente. Ó, tá boa a audiência aqui. Tem bastante gente assistindo. Tem sete anos, então. Tem. É, aparece aqui, ó. Eu sei. Eu estou vendo lá. Ele me fala. Como que ele fala? Olha lá, ó. Tem um numerozinho lá do lado. Deixa eu ver. Entendeu? Não. Ah, tá escrito sete de janeiro. Ah, entendi. Ah, entendeu? Isso, é bom ou ruim? É bom. Esse número é bom ou ruim? Bom, bom. Costuma dar quantos dias de janeiro, assim? Dia de janeiro tá... Não é bom o janeiro, não. Sexta deu... Deu vinte e quinta deu dez. Mas normalmente dá três, quatro. Por causa do... Ainda mais dia de Big Brother, assim, né? Que tem alguma coisa. Eu não manjo de Big Brother. Mas que tem alguma coisa. Hoje é segunda? Hoje não tem nada, né? Hoje não. É amanhã que é a eliminação. Então aí é foda de tudo, né? Aí ferra tudo. Big Brother ferra com a gente. Então você poderia fazer uma à tarde. O que você acha? Eu faço à tarde também. Então, mas mais tempo. É, pode ser. E as pessoas ficam... Hoje à tarde teve da Mara Maravilha. Você pode fazer um pré-Big Brother. Faz toda terça-feira de eliminação. Traz um BBB aqui. Um ex-BBB. É que o BBB é bem tarde, né? É. O BBB é à noite. Mas você pode fazer um bate-papo, um esquenta BBB. Ah, não. A gente vai fazer um dia desses aí. Porque como a gente puxou pra 19 agora, às sete horas, aí dá tempo até... É, o BBB acho que é 11 da noite. É, bem tarde. É, tardão. É. Fechou. O tapete é o seguinte. Tem uma prima minha, que é a linha, que ela não pode ver um tapete que ela quer comprar. Esse de lá passou na frente da loja. Tava o tapete estirado na porta da loja. O vendedor, aquele alagoano. Sabe aquele alagoano de 3 por 2 por 8? Ela falou, moço, quanto é que custa esse tapete? Ele é 600 reais. Ela faz por 300, se não for fácil, não. Mas se você quiser, tem um jeito que você ganha esse tapete de graça. Ela, que jeito que é? Falei, só tu dar o cu pra mim em cima dele, sem peidar. Ela, credo, moço, que propósito intercente. Vamos lá? Ele, vamos. Baixou a porta da loja, estirou o tapete no chão, botou ela com o cu pra cima. Na hora que ele tirou aquela rola preta pra fora. Coisa mais linda, a cabeça roxa, parecia uma ameixa madura, brilhosa. Ela olhou por baixo, ele não tinha ovo, não. Era um pulmão respirando pro palo dele. Ela, eita, que rola preta enorme. Falei, agora não pode arrepender mais, não. Deu uma cuspida lá na cabeça. Segurou aqui na virilha pra não refugar, pra não dar aquele refugio, sabe? Só trabalhando. Na terceira, peidou, ó, perdeu. Ela foi embora, chegou em casa, a mãe dela viu lá chorando. O que foi, meu filho? O Alagoana, mamãe. Me passou pra trás. Diz que eu tinha que dar o cu pra ele, sem o tapete, sem peidar. Mãe, não aguentei, não. Eu peidei, mãe. Eu peidei, foi muito, mãe. A mãe dela falou, porra, eu vou lá. Não vá não, minha filha. Não vá não, mamãe. Eu vou. Não vá não, mamãe. O homem tem uma rola preta enorme. Eu vou. Vou, vou ganhar esse tapete. Você tem mania de reclamar por pouca coisa. A mãe chegou lá e falou, escuta aqui, foi tu que prometeu o tapete pra minha filha. Ele foi. Mas se a senhora quiser, é só não peidar. Ela, vamos lá. Ele, vamos. Baixou a porta da loja, tirou o tapete no chão. Na hora que ele viu a véia vindo nua na direção dele, falou, eu vou comer só pra fazer o mal. Tirou a rola pra fora pra deixar mais dura. Ele deu dois tapas na cabeça que a bicha fez uma curva assim. Ele começou a melar a curva. Melou. Às vezes a gente mela demais a rola. Na hora que ele encostou, já... Né? Deflóxento e vento. Não tá valendo ainda não. Eu nem botei. Na hora que ele botou, foi só com a perna direita assim, ó. Peidou, ó. Perdeu. A véia chegou em casa triste. Aí vem do quarto. Avó. Mãe da mãe. Mãe da mãe. Morta de um lado num derrame que deu. Paralisada. Com aquelas camisolas de algodão de véia, com a mancha de mija aqui na frente. Ela... O que é que foi? Derramezinha, né? Falei, nada não, vó. Fala, aguando pra meter o tapete pra gente. Mas tem uma rola preta enorme. Ô, pois eu vou lá. Vá não, vó. O homem tem uma rola preta enorme. Minha mãe tem uma curva. Não esquece da curva. Ela falou, eu vou. Eu não aguento mais me masturbar com a Coca-Cola de três litros. A véia foi. Uma hora, nada. Duas horas, nada. Três horas, nada. Quatro horas depois. A menina olhou pela jornada e falou, espia amanhã, como a vó é danada. Ela não vem vindo com o tapete embaixo do braço. A véia. Na hora que ela abriu a porta, todo mundo. Ei, vó, ganhou. Ela ganhou e foi nada. Eu trouxe pra lavar. Eu me caguei todinho. Cara, essa piada. Todo lugar que eu vou, as pessoas pedem essa porra. Piada boa pra terminar esse podcast. Valeu, gente. Obrigado. Começou uma semana muito bem. Matheus, meu grande amigo. Vão agora, saindo aqui da live. É, vai direto pra lá. Pra assistir a Bianca na Tabum. Tabum. Valeu, gente. Se inscreva e curta esse vídeo. Até mais. Um abraço pra você e pra quem lhe foda a família. É. Tchau. 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 Tchau.